Em nome do povo brasileiro, declaro aberta a sessão sobre a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, iniciamos o nosso trabalho. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Senhoras e senhores deputados e deputadas, neste momento, transformo a sessão plenária em comissão geral com a finalidade de debater os desafios da agricultura familiar. O tempo reservado a cada um dos expositores estará limitado a cinco minutos. Em seguida, falarão os senhores líderes de partidos pelo tempo de cinco minutos. Os demais parlamentares falarão a seguir pelo tempo de três minutos, conforme a ordem de inscrição. Convido para compor à mesa o nosso presidente da Frente Parlamentar Mista da Agricultura Familiar, o deputado federal Heitor Chu, meu companheiro de partido do Rio Grande do Sul. Queremos registrar também que essa sessão especial está sendo transmitida pelo Facebook, através dos nossos mandatos da Câmara, para o Brasil todo, e temos milhares e milhares de brasileiros e brasileiras de cada campo brasileiro. Um tema específico no caso de hoje, os desafios da agricultura familiar. na condição dos trabalhos, inclusive um deputado muito ligado ao tema, Wilson da FETAENG, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais, ele que conduz essa audiência pública de hoje, que tem 20 convidados, entre representantes do Ministério da Agricultura, representantes de agricultores familiares, organizações de cooperativas, entre outros. Vamos acompanhar. Um dos desafios da agricultura familiar, um setor fundamental da nossa economia, que garante o sustento de milhares de famílias brasileiras. Inicialmente, agradeço a presença de todos os especialistas, os representantes das entidades ligadas à agricultura familiar, bem como os pesquisadores e autoridades públicas que nos brindam com a sua presença e nos auxiliarão com seus conhecimentos para a realização da sessão de hoje. Senhoras e senhores, a Lei nº 11.326, de 2006, aprovada nessa Casa e conhecida popularmente como Lei da Agricultura Familiar, estabeleceu em nosso país as diretrizes para a formulação e o desenvolvimento da política nacional de agricultura familiar e de empreendimentos familiares rurais. Aquele foi, sem sombra, sem dúvida, um importante avanço no arcabouço legal brasileiro, pois, no geral, as grandes empresas de insumos, de assistência técnica, de maquinário e de defensivos agrícola têm nos grandes produtores rurais o seu principal público alto. Dessa forma, mesmo sendo responsável por grande parte da produção rural brasileira, a agricultura familiar sempre ficou desguarnecida e lutava sozinha para sobreviver. Essa realidade do mercado sempre dificultou o trabalho do pequeno produtor rural familiar, que também precisa de orientação, de insumos, de financiamento, dê apoio para o manejo e desenvolvimento da sua produção, mas estes são apenas alguns de muitos desafios que precisam ser diariamente superados na agricultura familiar. Senhoras e senhores, ao longo da sessão de hoje, contaremos com o auxílio de diversos especialistas, técnicos e autoridades que tomarão por parte dos debates, com a ajuda desses profissionais que trabalham direta e diariamente com o pequeno produtor rural. Hoje, o nosso agricultor familiar, a Câmara dos Deputados, poderá reunir mais informações sobre a difícil realidade da agricultura familiar nacional e melhor conhecer os seus desafios. Esse cenário desafiador, enfrentado por famílias de todo o Brasil, atesta a importância desta sessão. Faço votos de que os debates de hoje transcorram com a objetividade e a clareza que a matéria demanda. Dessa forma, esta Casa poderá selecionar as melhores sementes de conhecimento sobre esse tema. Caberá, então, aos legítimos representantes do povo brasileiro, semear esse conhecimento de forma de novos e necessários projetos. Assim, muito em breve, o pequeno trabalhador rural, a agricultura familiar e o Brasil poderão colher bons frutos para toda a sociedade brasileira. Declaro oficialmente abertos os trabalhos da Comissão Geral para a discussão do desafio da agricultura familiar brasileira. Desejo que realizemos uma excelente discussão sobre a matéria. E, mais uma vez, agradeço a participação de todos que nos auxiliarão nessa importante tarefa. Muito obrigado. Eu quero convidar aqui para comprar uma mesa conosco o nosso secretário, deputado Carlos Vera, da Frente Parlamentar Mista da Agricultura Familiar. Quero cumprimentar aqui o deputado Elvino Bongás, convido também para a mesa. Cumprimentar, passou aqui também o deputado Afonso Mota, do PDT. Antes de passar a presidência, de fato, para o nosso nobre presidente, amigo e companheiro de partido e colega do Rio Grande do Sul, um agricultor familiar como eu, ele do Rio Grande do Sul e eu, de Minas Gerais, eu quero, porém, que nós ficamos de pé um minuto de silêncio em homenagem ao nosso companheiro Wagner Gomes, sindicalista, metroviário, presidente do sindicato dos metroviários, foi presidente da nossa Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, secretário-geral, que nos deixou ontem de uma forma súbita, um grande companheiro guerreiro. Então, um minuto de silêncio, né, que vai ser sepultado esse grande amigo e guerreiro que nos também defendeu muito a nossa agricultura familiar dentro da Central. Wagner presente, Wagner Gomes presente. Wagner presente. Presente. Então, nesse momento, eu passo os trabalhos... Aí eu passo a palavra para o nosso presidente da Frente Parlamentar Mista, o deputado Heitor Chu. Sr. Presidente, colega deputado Wilson da FETAENG, que tem a incumbência de presidir essa comissão geral, saúdo o senhor, saúdo também o colega deputado Carlos Veras, que é o secretário da nossa frente parlamentar, deputado Elvino Bongás, deputado Afonso Mota, deputados, deputadas, estimado povo brasileiro, é com alegria que ele registra aqui também, que estará conosco, e eu quero em nome do César Alun, que é o representante do Ministério da Agricultura nessa sessão, nosso ex-colega deputado, saudá-lo, em nome dele e todas as autoridades governamentais, das demais entidades, e em nome do companheiro Alberto Broc, que é o presidente da Coprofã, dos agricultores familiares do Mercosul, saudar também as demais instituições, entidades, movimentos, federações, sindicatos, que estão listados nesses 21, que vão se manifestar nessa comissão geral, sobre os desafios da agricultura familiar. A agricultura familiar não vive sem políticas públicas. Ou como disse o Papa Francisco, a agricultura familiar tem contribuições para toda a humanidade e para o meio ambiente. Nessa Casa, em 2006, foi votada a Lei da Agricultura Familiar, e em 2020, se aprovou a Semana da Agricultura Familiar, que teve a primeira edição, agora, em 2021. Essa mesma agricultura familiar, que no Brasil e no mundo, é sinônimo de segurança alimentar, que produz 50% dos alimentos, além de ajudar no controle das coisas mais essenciais, que são o combate à fome, à miséria, e que todos possam ter vida, e que todos possam ter vida, e vida em abundância, como diz na própria Fílvia. E já que o nosso tema é agricultura familiar e seus desafios, nós consideramos a agricultura familiar uma ideia de desenvolvimento, não só social e econômico, mas também de segurança alimentar e desenvolvimento do meio rural. A agricultura familiar impulsiona as economias locais nos pequenos municípios, especialmente combinada pelas políticas específicas, combinadas a promover a proteção social e o bem-estar das comunidades. O grande desafio da sociedade vai além de aumentar a produção de alimentos, de forma a atender a demanda de uma população ainda crescente no planeta. Mas também está na valorização daqueles que fazem da Terra o seu sustento e que nos agraciam diariamente com o nosso alimento, mediante algumas ações que propomos e que passo a relatar. Primeiro, fortalecer e difundir os conceitos das políticas públicas direcionadas a esse segmento da agricultura familiar e dos empreendedores rurais. Nós precisamos de crédito rural, acesso à tecnologia, assistência técnica, extensão rural, programas de comercialização da produção, garantia de preços mínimos e agregação de valor. Talvez esse seja o item primeiro, mas nós também lutamos pela manutenção da previdência social do agricultor como segurado especial. Terceiro ponto, uma agricultura orgânica, agroecológica, que substitua o uso dos agrotóxicos e o pagamento de serviços ambientais para agricultores que preservam os mananciais de água e os recursos florestais nas propriedades. Quarto item, um modelo de produção que busque a viabilização nas propriedades rurais com base na sustentabilidade econômica. O agricultor não quer favor, ele quer acesso às políticas públicas, produzir e se desenvolver. Quinto, incentivo à agroindústria. O processamento caseiro e artesanal de alimentos não pode ficar de fora. sob o risco de um agricultor querer vender uma dúzia de ovos e não poder fazê-lo. A garantia da qualidade de vida chega de êxodo rural. Nós precisamos viabilizar a sucessão rural, a permanência do jovem no campo e o empoderamento da mulher no campo. O campo não viverá sem pessoas. Precisamos de gente que vai levantar cedo, que vai colocar a semente à terra, cuidar da criação, produzir o alimento. Nós precisamos também da garantia de infraestrutura necessária com boas estradas, energia elétrica, abastecimento de água, irrigação. Agricultor também precisa de casa, de saúde, saneamento, comunicação, internet, sobretudo para a juventude e a educação que promova a inserção dos jovens nas estratégias produtivas e o desenvolvimento das tecnologias. Na pequena propriedade. Nós somos minifundiários, por natureza. Mas também desenvolver campanhas de informação e esclarecimentos da sociedade sobre a importância da agricultura familiar na produção de alimentos saudáveis. Alimento é vida. Saúde é vida. Precisamos aqui também falar da gastronomia da agricultura familiar. E isso tem sido uma coisa marcante e que surge de movimentos que exaltam a iniciativa de apreciar e degustar o alimento. Tem um chefe gaúcho chamado Carlos Christensen. Ele diz que a gastronomia está vivendo um momento que nunca tivemos antes. Mudamos o paradigma de que o importado é melhor. Hoje colocamos o produto local em primeiro plano. E como cozinheiro, diz ele, posso fazer uma conexão, uma rede unindo quem produz, quem prepara e quem consome. e todo mundo sai ganhando. A riqueza do Brasil passa também pela sua culinária e pela valorização dos produtos e das receitas locais. Décimo ponto. A regularização de imóveis rurais. É necessário uma intervenção do Estado na resolução dos problemas de irregularidades documentais de imóveis rurais da agricultura familiar. São posses mansas e pacíficas, oriundas de partilhas antigas, não regularizadas. E que, às vezes, a falta de um documento faz com que aquele agricultor não consiga nem ter acesso às políticas públicas. Portanto, meus colegas, eu quero finalizar com a última questão que nos preocupa e que é um desafio também, colegas deputados. as mudanças climáticas. É geada em Minas. É estado de emergência no inverno nos municípios do Norte Gaúcho e Oeste Catarinense e coisa jamais vista. Uma vez a seca, deputado Veras, era no Nordeste, agora já está em outras tantas partes desse país. E isso dialoga com a nossa pauta. E, portanto, nós precisamos avançar nesse tema do câmbio climático, dos efeitos das mudanças climáticas na redução das chuvas e o aumento da temperatura atmosférica. Portanto, colegas, deputados, estimados, convidados para essa discussão, eu quero, nessa breve introdução desse tema, dizer da alegria de estarmos aqui, reverenciando a década da agricultura familiar instituído pela ONU. 193 países disseram que precisa de uma atenção maior e as políticas públicas nesse segmento, nesse extrato, no mundo inteiro e não é diferente no Brasil. Mas nós precisamos também dizer a todos que essa gente simples, que levanta cedo, que trabalha muito, que não tem férias, não tem décimo terceiro, não tem salário fixo, mas põe as mãos na enxada põe a semente à terra, cuidam das criações, fazem com que a nossa agricultura familiar, ela esteja num crescente. Claro que precisamos muito avançar ainda, em especial nas políticas públicas, está nos fazendo muita falta o Ministério do Desenvolvimento Agrário, para pensar as políticas por setor, por região, por ramo, para o reenquadramento do agricultor, inclusive no PRONAF, que é uma política pensada para esse setor e para esse segmento que tanto mudou a realidade da nossa agricultura familiar nesse país. Portanto, eu quero concluir agradecendo a todos e todas que constroem a cada dia algo a mais para o fortalecimento da agricultura familiar, a consolidação do desenvolvimento rural e que nós possamos trilhar juntos, abraçados, irmanados na construção de uma sociedade que valorize quem produz, quem trabalha, quem gera renda, emprego e produz o que é fundamental, que é o alimento. Viva os homens e as mulheres que semeiam as sementes, as sementes da esperança que alimentam o mundo. Aliás, esse mesmo mundo que tem tanta desigualdade, tanta gente passando fome e que a nossa agricultura familiar pode efetivamente melhorar a vida desses nossos irmãos e irmãs que moram, que vivem nas grandes cidades, nas médias e nas pequenas, mas que a cada dia precisam de um pedaço de pão. Viva a agricultura familiar. Muito obrigado. Obrigado, presidente. confesso que no teu discurso aí lembrei da minha infância enquanto um trabalhador rural, um pequeno produtor rural do meu pai, da nossa família. Eu quero aqui com isso enquanto meu prezado eu vim no Bom Gás, Carlos Veras, Heitor Chu, dizer que para nós e para mim particularmente é uma emoção muito grande enquanto agricultor familiar, pequeno produtor está sentado nessa cadeira aqui, que jamais eu pensei que um dia sentariam. Quero com isso, em nome da nossa agricultura familiar do meu estado de Minas Gerais, cumprimentar todos os agricultores, agricultoras familiares que as duras penas com tempo, com seca, com geada, com sol, com chuva, está lá trabalhando de uma forma laboral para produzir mais de 70% de alimento no Brasil e mais de 82% de geração em emprego e renda. E agradecer também e cumprimentar todos os expositores que vai abrilhantar essa nossa reunião especial. Então, nesse momento eu passo aqui a palavra à condição da mesa para o nosso presidente da Frente Parlamentar Mista da Agricultura Familiar, o nosso colega deputado federal Heitor Chul do Rio Grande do Sul. Comando contigo, Gaúcho. Obrigado, Wilson. É o cara. Muito obrigado, colega deputado Wilson da FETAENG, esse mineiro que está aqui no seu primeiro mandato, sempre falando da agricultura familiar, do movimento sindical, das grandes lutas. Quero dizer da alegria de podermos estar aqui compartilhando esse período. Vou presidir por um tempo, depois o colega Carlos Veras também fará aqui a coordenação. Assim, certamente, todos nós vamos conseguir ser um pouco mais úteis a esse grande tema. Eu quero convidar agora, conforme indicação, nós temos 21 entidades, instituições, movimentos inscritos para dar o seu depoimento. O primeiro a ser chamado para a sua fala via o sistema é o representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, médico veterinário, César Halum, ex-deputado federal, secretário da Agricultura, Familiar e Cooperativismo do Mapa e apresentador do Mundo Agro. César Halum, seja bem-vindo. Tenho uma lembrança muito boa do senhor aqui nessa casa. Quando cheguei aqui em 2015, o primeiro debate que me convidaram na TV Câmara foi com o senhor, falando de agricultura familiar como deputado federal. E hoje, o senhor está aqui como representante do Ministério. A palavra está à sua disposição, César Halum. Muito obrigado, novo deputado e amigo Heitor Schultz. Em seu nome, eu cumprimento a todos, a todas as entidades presentes que me permitam assim fazer para poder ganhar tempo. Nós temos apenas cinco minutos e eu precisaria conseguir passar a mensagem do Ministério da Agricultura para esse importante tema que é os desafios da Agricultura Familiar no Brasil. Heitor, eu gostaria de fazer primeiro um breve relato porque quando a gente fala em políticas públicas, eu tenho que ter algo que me sustenta para poder elaborar essas políticas públicas. E eu preciso de ter números que me permitam fazer isso. No Brasil, nós estamos tendo um problema que nós estamos trabalhando com os números do Censo de 2017. Nós não temos um número mais atualizado. Mas recentemente o Ministério da Agricultura através do seu Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural trabalhando até a digital, nós contratamos a Exalc que fez um trabalho de levantamento para nós em todo o Brasil, em todas as regiões brasileiras e com esses dados a gente tem condições de estabelecer uma política pública. Fiquei muito feliz ao ouvir, Leitor, porque quando você diz nas necessidades da agricultura familiar, das medidas que devem ser tomadas, fiquei feliz porque nesses últimos três anos sob o comando aqui da ministra Tereza Cristina, nós tivemos justamente esse alinhamento. Nos últimos três anos nós experimentamos no Plano Safra o maior crescimento no volume de recursos destinados à agricultura familiar. Foram números históricos. nesse ano de 2020-21 para 2021-22 nós aumentamos 19% no valor do crédito. Então, no volume que hoje é de 39,3 bilhões. E que todas essas medidas adotadas elas foram feitas em pleno diálogo com todas as entidades representativas do setor. Isso é muito importante. O diálogo abre realmente as nossas mentes, abre as possibilidades de novas políticas públicas. Então, a CONTAG, a PETAEG, todas as entidades sempre participaram conosco no debate, na conversa, nas sugestões e é por isso que a gente tem crescido. Evidentemente que nós ainda temos muito o que fazer para superar as nossas dificuldades. Mas, rapidamente, em números, 70% dos estabelecimentos rurais no Brasil são da agricultura familiar. Nós temos 3,9 milhões de estabelecimentos. Nós temos 10,1 milhões de pessoas trabalham da mão de obra na agricultura familiar. 80,9 milhões de hectares, 23% da área total de estabelecimentos rurais no Brasil está na agricultura familiar. Sendo que os estados do Pernambuco, Ceará e o Acre são os estados que mais detêm proporcionalmente estabelecimentos de agricultura familiar. O valor bruto da produção chegou a 107 bilhões de reais, ou seja, 23% do valor bruto da produção brasileira do agronegócio brasileiro veio da agricultura familiar. 70% dos estabelecimentos possuem entre 1 e 50 hectares. São pequenas propriedades que estão fazendo todo esse volume de recursos e gerando esses empregos aos brasileiros. 85% são terras próprias, são terras que já estão legalizadas. Nós temos 15% de áreas que precisamos urgentemente da regularização fundiária. Agora, o que mais nos preocupa, e você citou isso no seu discurso, Heitor, é a população do campo. 18,7% é o público feminino e nós temos aí 81% do sexo masculino. A idade, os agricultores de 25 a 65 anos de idade corresponde a 74,8%. Aqueles que têm acima de 65 anos de idade são 23%. E os que têm abaixo de 25 anos, apenas 2%. Essa é uma grande preocupação. Nós temos que criar urgentemente um programa para os jovens. Os jovens estão saindo do campo, nós vamos ter problema de sucessão no campo e nós vamos ter problema de força de trabalho no campo porque o jovem está saindo de lá. Nós precisamos estabelecer políticas para isso e políticas que fortaleçam também e que façam empoderamento feminino. Bom, diante desse quadro que tem aí, quais são os pilares, quais são nossos desafios? Nosso desafio é o crédito, é a assistência técnica, é a qualificação, é o acesso à terra e a regularização fundiária. assistência técnica é o grande desafio, eu entendo como o grande desafio nosso. Por quê? Porque apenas 18% da agricultura, dos agricultores familiares brasileiros têm acesso à assistência técnica. E se a gente for para o norte e para o nordeste, esse número piora muito, cai para 7%. E nós sabemos que isso é fundamental para melhorar a produtividade e a renda. Nesse trabalho que a Exalc fez, ela detectou que aquelas famílias que têm assistência técnica, elas chegam a ter 2 milhões de reais de renda ao ano por hectare. E as que não têm assistência técnica chegam a 900 reais por ano por hectare. Então, isso é fundamental para nós a assistência técnica. Então, o esforço de fazer assistência técnica digital agora, a terra digital, ele é enorme. Nós temos 93% dos agricultores familiares que têm celular e 68% deles têm smartphone. Mas nós temos só 23% das propriedades rurais que têm sinal de internet, que têm banda larga, que chegam lá. Então, nós precisamos fazer investimento, nós precisamos de orçamento para fazer isso, para multiplicar rapidamente essa assistência técnica, esse treinamento, essa qualificação no campo. Isso, Heitor, você que está aí dentro da casa, você sabe que o orçamento não é definido por nós do Ministério, é definido aí dentro do Congresso e eu sei que você é um dos que lutam muito para destinar recursos para a agricultura em todos os seus tamanhos, mas principalmente na agricultura familiar. Eu conheço o trabalho da sua frente parlamentar e eu sei que isso é fundamental, mas nós temos que fazer esse trabalho cada vez mais intenso com os parlamentares, porque sem um orçamento até a gente também não anda muito. Eu sei que às vezes dizem assim, ah, mas não adianta colocar o dinheiro porque a assistência técnica não melhora, o dinheiro se dissipa. Esse é o grande desafio. Perguntaram para mim nesse tempo, quais são os grandes desafios da agricultura familiar? Um é esse, é o da Té. Nós precisamos estabelecer um programa de governança pluralísticos integrado, público e privado que envolva os entes federativos, a união, o Estado e os municípios. Onde a união venha com o planejamento, o trabalho de pesquisa, que a Embrapa faz bem e vai continuar fazendo. Que os Estados venham fazer a qualificação dos técnicos para serem lotados nos municípios e que os municípios diretamente façam a sua extensão rural. Aí sim, nós vamos conseguir chegar lá na ponta. Mas para isso eu preciso de recursos. E como eu vou fazer recursos? Tem que criar um fundo para isso. Ah, mas criar fundo é problemático. Não é não. Nós temos um exemplo grande, o pessoal do Nordeste conhece bem esse programa que agora vai ser estendido a todo o Brasil, que é o Garantia Safra. O que é o Garantia Safra? É um grande fundo que nós temos no Brasil para fortalecer a agricultura familiar agora e jogando dentro dele a assistência técnica. Porque esse fundo é criado com o dinheiro do município que entra com uma parcela, o Estado com outra e a União com a outra parte. Então, os três entes federativos estão envolvidos. Assim, nós vamos conseguir. Esse é um tema, Heitor, que eu gostaria muito que a sua frente parlamentar pudesse desenvolver essa discussão aí na Câmara. estamos à disposição, os nossos técnicos, tenho certeza que todas as nossas unidades, eu estou vendo aqui a Unicaf, a Unicaf com certeza vai participar dessa discussão, todos nós, porque esse é um assunto fundamental. O Cretel já disse, a gente tem feito a cada plano safra aumentando os recursos para o pequeno e segurando as taxas de juros. O Pronaf tem taxa de juros de 3% a 4,5%. Na sua grande maioria das atividades, 3% ao ano. 10 anos de carência. E lançamos o programa desde o ano passado da Habitação Rural financiada pelo Pronaf, que foi um sucesso. O ano passado, 15 mil unidades financiadas, construídas e executadas. Esse ano, nós passamos o dinheiro que era de 500 bilhões para 1 bilhão, porque lá no campo há necessidade de casa. E esse é um dinheiro que vai diretamente para a conta do produtor e ele constrói a sua casa em sistema de mutirão, com a sua família, com os seus amigos. Ele não precisa contratar construtora para construir ninguém, nenhum intermediário. Ele presta conta desse dinheiro com apenas notas fiscais da compra de material de construção. 15 mil unidades construídas, foi um show. Precisamos ampliar esse programa. Na parte do acesso à terra, nós temos o crédito fundiário, que agora volta a respirar bem. Nós conseguimos organizar o crédito fundiário, organizar a parte dos recebimentos. Hoje a inadimplência é pequena e nós temos mais de 1 bilhão de reais em caixa no fundo do crédito fundiário. Estamos voltando a fazer os novos contratos. Nós vamos fazer agora uma assinatura até o final do mês de um contrato lá no estado do Ceará, histórico, Fazenda Uruanã. Desde 2005 tem essa pendência da Fazenda Uruanã para regularizar. São 585 famílias e que agora está tudo pronto, tudo acertado e nós vamos assentar essas 585 famílias com o dinheiro do crédito fundiário. Eles vão ser proprietários da sua terra e assim nós temos um volume de recursos. Então vamos continuar trabalhando nesse sentido para garantir o acesso à terra. O crédito fundiário é um modelo de reforma agrária que nos orgulha. E queria dizer a vocês que as políticas que nós temos adotados aqui, a de qualificação, por exemplo, a ministra Tereza Cristina criou um programa que eu acho que foi um momento assim de inspiração que ela teve quando ela criou o Agro Residência. Esse programa tem nos ajudado muito e vai ajudar muito o Brasil. O que é o Agro Residência? Como o curso de medicina formou, não tem que fazer uma residência para poder se especializar numa área, então nós criamos o Agro Residência aqui desde o ano passado. Nós temos 943 já estudantes que pode ser de nível médio ou nível superior. O nível médio tem uma bolsa de 900 reais por mês, um nível superior de 1.200. Nós estamos com esse programa já em 24 unidades da federação e ele é conveniado com as universidades que vão promover os cursos que nós queremos. Desde especialização em produção de orgânicos a qualquer outro tema que seja importante da biodiversidade e da sustentabilidade estão sendo financiados pelo Agro Residência. É um belíssimo programa de qualificação que com a Terra Digital nós vamos multiplicar isso várias vezes. Então nós temos muita coisa sendo realizada. Agora nós temos o limite, a limitação do orçamento. Tá bom? Obrigado. Eu me estendi um pouco mais, me desculpe, mas eu precisava fazer para completar o raciocínio. A política está estabelecida, o diálogo está aberto e queremos a contribuição de todas as entidades e da Câmara Federal para que a gente possa melhorar a forma de agir. Aqui nós não temos adversários. O adversário nosso aqui é a fome e a fome nós vamos combater é com a produção, é com a agricultura familiar. Muito obrigado, secretário César Alun, representando nessa comissão geral o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Muito agradecido. Queremos passar de imediato para o Alberto Brock, que é o presidente da Confederação das Organizações de Produtores Familiares do Mercosul expandido, Coprofã. Alberto Brock, que é um gaúcho, que está aqui na Contag há um bom tempo, mas também tem essa missão de coordenar o trabalho no Mercosul. A palavra é sua, presidente Alberto Brock da Coprofã. Muitíssimo obrigado, caríssimo presidente desta sessão, deputado Itor Chu, que também preside a Frente Parlamentar da Agricultura Familiar. Permite-me saudar também o vice-presidente Wilson da FETAEM, o secretário-geral da Frente, Carlos Veras. Saudar todos os demais deputados presentes nesta grande sessão especial da Agricultura Familiar e saudar a todos os nossos convidados e convidadas que irão falar nesta comissão geral. primeiríssimo lugar, eu quero reconhecer duas grandes iniciativas de lei que nos permitem fazer estes grandes debates nacionais, que foi a lei da agricultura familiar criada no Brasil, um grande avanço, e também agora, recentemente, a lei 13.776 que criou a Semana Nacional da Agricultura Familiar Brasileira. Portanto, ao valorizar essas duas grandes iniciativas, eu quero, em nome da Coprofam, em nome dos, das nove grandes organizações da agricultura familiar, dos sete países da América do Sul que a Coprofam representa, parabenizar o Congresso Nacional Brasileiro através da Frente Parlamentar por este governo. Agricultura familiar, sem dúvida nenhuma, é a mais importante iniciativa de desenvolvimento de soberania e de segurança alimentar em todo o mundo, reconhecida agora, recentemente, pelas Nações Unidas, pela decretação da década da agricultura familiar, uma campanha estendida em todo o mundo, como um grande reconhecimento da mais última governança mundial, da sua importância estratégica que é para a produção de alimentos, para combater a pobreza, a fome e o desenvolvimento em todo o mundo. Portanto, nós tivemos a oportunidade, na Semana Nacional da Agricultura Familiar, fazermos um grande debate em todo o Brasil e estender essa iniciativa em todo o Mercosul ampliado e também lançarmos o Comitê Nacional da Década aqui no Brasil. Portanto, eu gostaria de dizer que essa iniciativa que está acontecendo aqui, deputado, nós queremos também fazer com que todos os países da Mercosul ampliado o possam fazer. Na grande iniciativa da Reaf Mercosul, no qual, secretário, tivemos a primeira sessão nacional esta semana e a esperança de que possamos criar um grande plano de ação da agricultura familiar através desse grande instrumento que é a Reaf Mercosul para fortalecer a agricultura familiar no Brasil e no mundo. E, para terminar, deixar uma grande mensagem de que as políticas públicas são o principal instrumento de alevancar a agricultura familiar no Brasil e no mundo. E, além daquelas que nós já conquistamos, algumas que estamos perdendo e que precisamos recuperar, eu gostaria destacar o centro delas, que é a sucessão rural e a importância da valorização dos jovens e das mulheres no campo. E que, para isso, alguns instrumentos centrais já foram mencionados, principalmente a assistência técnica. E eu gostaria desafiar para o governo e o parlamento para o debate da universalização da assistência técnica. É criarmos um SUS para a assistência técnica brasileira. Dentro dela, a grande prioridade do debate, do fortalecimento da organização da produção através do fortalecimento do cooperativismo, do associativismo e da agroindústria da agricultura familiar. Nós não somos obrigados, todo mundo, comer sadia e perdigão e mestre, por mais importante que essas empresas sejam. portanto, para nós comermos o nosso produto regional, como bem nos disse o presidente desta sessão, é preciso desenvolver um grande programa das agroindústrias familiar para o mercado local, para termos as grandes questões que são a cultura que a agricultura familiar nos proporciona. Parabéns à agricultura familiar brasileira, vida longa e vamos aproveitar a década da agricultura familiar para fortalecer o debate e fortalecer sempre mais o reconhecimento dos sujeitos do campo, os homens, as mulheres e a juventude. Muito obrigado. Muito obrigado, Alberto Brock nos trazendo essa mensagem de que não estamos sós, que nós estamos firmes e fortes nessas organizações aqui do Mercosul para o fortalecimento da agricultura familiar. Quero chamar o próximo inscrito para falar aqui, lembrando que as duas primeiras manifestações foram indicações do PSB, tanto do Alberto como do Alun, e agora a indicação é do PDT, Wanderlei Ziger, presidente da União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária, a Unicafes. Antes que ele abra o microfone, só registrar aqui a presença em plenário da cantora Valquíria Santos, seu marido Vitor, porta-vozes que são do projeto de lei de crimes de ódio na internet. Obrigado pela visita, estamos juntos. Agradeçamos aos agricultores pelo pão nosso de cada dia. Wanderlei Ziger, da Unicafes, por gentileza. Saudação, deputado Heitor, a todos os demais deputados e representantes das organizações. Eu quero agradecer aqui em nome da Unicafes e também em nome do Partido do PDT, a qual simpatizo, a oportunidade de poder estar colocando um pouco a reflexão sobre essa temática dos desafios relacionados aqui à agricultura familiar. O tempo é curto, obviamente, mas é importante deixar essa mensagem sobretudo como um ponto a ser refletido por todos nós, organizações do campo e também do parlamento, dos governos, sejam o governo federal, os governos dos estados e também os governos municipais. Não tem como pensar uma política para agricultura familiar só em Brasília. O primeiro ponto é isso, me parece que é importante e necessário que essa reflexão se dê em todas as instâncias do Estado brasileiro. O segundo elemento importante a ser apresentado e discutido é sobre a diversidade e considerando a visão territorial do nosso país. O Brasil, como todos sabem, é uma dimensão continental e, obviamente, que pensar uma política para a agricultura familiar, ela precisa primeiro considerar essa visão territorial. Não é possível pensar uma única política. Não é possível pensar um território de uma maneira global, geral. Não tem como olhar e não perceber as diferenças territoriais. Então, talvez, os desafios colocados aqui passam justamente para organizar um pouco essa leitura territorial. Considerando a questão geográfica, mas considerando também as questões culturais, considerando também as questões econômicas. E aí, trazer um segundo elemento fundamental é justamente compreender exatamente as tipologias de agricultura familiar que nós temos em nosso país. Não é um modelo só. Não existe... Uma agricultura familiar é tão diversa, é tão rica nessa diversidade, que se a gente não levar em consideração essa diversidade e essa riqueza territorial e ao mesmo tempo tipológica, nós não vamos conseguir pensar um programa. Aliás, talvez não um, diversos programas. Exemplo disso é o crédito. Nós, no Pronaf, estabilizamos e estagnamos nos últimos anos, justamente porque o modelo de crédito pensado não leva em consideração essa diversidade que nós temos. E se nós temos uma capacidade de produzir toda a alimentação, ou 70% dessa alimentação tão propagada por todos nós, é necessário que a gente repense, inclusive, as políticas públicas, que analise os pontos fortes e fracos de todas elas. Entendo que o Pronaf é uma ferramenta fundamental, importante e necessária, mas ela precisa passar por uma reformulação. O que mais nós temos visto nesse período em que existe catástrofes climáticas, seja de seca, estiagem, ou seja de geada, ou de excesso de chuvas, é justamente grande parte da agricultura familiar que não tem acesso a um seguro decente, não tem acesso a assegurar a sua produção, e são os que mais perdem, os que mais sofrem os impactos dessas medidas, ou da ausência dessas medidas. Então, é preciso entrar numa nova fase, onde que a gente repense quais são as políticas públicas que a gente precisa pensar para o nosso país, para a nossa agricultura familiar. Se eu estou falando de uma agricultura familiar extrativista, é uma maneira de pensar o crédito. Se eu estou falando de uma agricultura familiar integrada, com as grandes integradoras, é outra. Se eu estou falando de uma agricultura que mexe com agroindústria, obviamente que precisamos entender essa diversidade. Então, me parece que aqui está o grande desafio colocado para o parlamento, para os governos e para os movimentos que representam, sejam eles cooperativas, sindicatos, associações, assim por diante. E aqui eu quero finalizar trazendo exatamente essa reflexão sobre os temas transversais que envolvem nossa agricultura familiar. Temos falado muito sobre a sucessão, temos falado muito sobre a questão e a preocupação de um rural esvaziado, de um rural com menos juventude, de um rural que tem ficado muito mais a partir da dessa mudança, né? Da substituição da mão de obra pelas máquinas. E é verdade que a gente precisa entender as modernidades, incentivar, porque a gente precisa entender o jovem que quer essa mobilidade. Não tem juventude que queira ficar estática, nem no campo, em lugar nenhum. Portanto, se a gente quiser discutir sucessão, a gente vai precisar olhar justamente, ouvir esses atores. acho que os nossos jovens deveriam estar presentes aqui numa audiência pública como essa e trazer, de fato, quais são as angústias, quais são os o que que de fato faz para que esses jovens permaneçam, queiram ficar, tenham interesse. E aí começa justamente por uma política estruturante, que é a política de acesso à terra, é a política de acesso à informação, é a política de acesso à infraestrutura. Esses fatores são fundamentais, não pode criar a política pública que quiser, mas a gente precisa ouvir os principais indivíduos sujeitos nesse processo. Por último, os temas ainda com relação ao tema transversal, acho que a missão da agricultura familiar cada vez mais é fortalecer a ideia da produção com sustentabilidade, produção com preservação, produção de alimento saudável, que pode ser agroecologia, talvez nem todos estejam nesse campo agroecológico, mas a produção sustentável se dá a partir de uma agressão mínima ao meio ambiente, a partir do respeito à diversidade e sobretudo a partir de construir uma política que de fato inclua, uma política que valorize esse segmento que muitas vezes a gente acha que só com política pública resolve, vai muito além disso. Então são algumas reflexões em função do tempo e do prazo, a gente não pode se estender, mas eu acho um debate fundamental e que deveria de fato nós das organizações estender essa discussão em outros campos, em outras instâncias, para que de fato sejamos cada vez mais sensíveis a essa pauta e essa temática. Agradeço a oportunidade e seja de fato uma audiência importante, reflexiva e produtiva no sentido das grandes ideias e dos grandes encaminhamentos. Muito obrigado, Wanderlei Tigger, que falou aqui em nome da UNICAFES. Agora vamos ouvir a manifestação do dirigente nacional do MST pelo estado de Pernambuco, Jaime Amorim, que também é indicação do PDT. O Jaime está na nossa sala aqui. Ok, Jaime, a palavra é sua. Só abrir o microfone. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Queria saudar a todos os deputados e deputadas. Senhor presidente, queria em especial saudar os representantes das organizações sociais e sindicais que aqui estão. Em especial também queria deixar aqui o nosso agradecimento pela postura que o Congresso teve no dia de ontem, de garantir a autonomia do Congresso em relação à tentativa de tentar inviabilizar o processo eleitoral e o processo democrático brasileiro. Bom, eu queria dizer que, além de ser do movimento, eu sou da coordenação internacional da via campesina e nós temos dois grandes desafios e nós estamos colocando no processo do debate a nível internacional em relação à questão da agricultura familiar e agricultura japonesa. A primeira, que é determinante e fundamental, é nós conseguirmos avançar para superar o pacote tecnológico da Revolução Verde e poder produzir o alimento saudável para a população, em qualquer parte do mundo. Isso é determinante para que a gente possa reafirmar a importância da agricultura camponesa. Segundo, há o conceito da soberania alimentar. Esse conceito, este ano, fazem 26 anos, 25 anos, nós estamos comemorando esse ano, 25 anos do conceito da soberania alimentar, que vem exatamente avançar daquele conceito da ONU que era de segurança alimentar. Qual é a diferença, então, para a gente iniciar. A diferença entre segurança alimentar e soberania alimentar está exatamente naquilo que nós temos como estratégia. A segurança alimentar foi um termo importante depois da Segunda Guerra Mundial, que tinha como objetivo garantir que qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, independente de qualquer condição de guerra, desastre ambiental, em qualquer situação, tenha o direito a receber alimentação, o direito a se alimentar. Em 1996, no nosso Congresso, no México, definimos a soberania alimentar não apenas como o direito das pessoas se alimentar, mas como o direito das pessoas se alimentar bem, se alimentar saudável. A soberania alimentar diz respeito também à garantia de que as pessoas podem ser... O nosso palestrante teve um problema de internet, pelo que conseguimos ver aqui. Vamos ver se ele consegue retornar? Pelo jeito, não. Então, nós vamos passar adiante. Agora, vamos ouvir Paulo Ricardo Souza Soares, que é o secretário de políticas agrícolas da FETAG Bahia. Ele foi indicado pelo PCdoB, do nosso colega deputado Daniel Almeida, que está aqui ao nosso lado. Paulo Ricardo Souza Soares, a palavra está contigo? Bom dia, presidente. Estão me ouvindo bem? Muito bem, pode falar. Eu peço desculpas inicialmente por ter tido problemas com a internet aqui, não consegui entrar antes, perdi parte da nossa reunião, nesse nosso momento, né? E a gente só pôde entrar agora e acabei não ouvindo as falas anteriores, não ficando muito a par do que já foi discutido. Mas, enfim, eu quero lhe trazer uma saudação ao presidente da sessão, trazer uma saudação também aos nossos representantes que estão aí, o Aristides, né? Aristides Santos, nosso presidente da nossa confederação, não sei se ele está na sala, a Vânia Marques, que eu estou vendo aqui, que é nosso secretário de políticas agrícolas da nossa confederação, ao nosso presidente da Coprofão, o Alberto Bloch, os demais participantes que se encontram aqui, saudar também os representantes do governo que se encontram aqui, né? Me perdoe, não vou citar mais os nomes para até a gente aproveitar melhor o tempo. Mas, enfim, né? Trazendo para o nosso dia a dia a questão da nossa agricultura familiar, a gente, né? Faz um pouco de reflexo, né? Que a gente tem percebido que nos últimos anos, a nossa agricultura familiar, ela vem passando por diversas dificuldades, assim, além das pré-existentes, né? Pois assim, a gente vê que o negacionismo direcionado para esse setor é algo que intensifica os problemas enfrentados por aqueles que produzem os alimentos para a mesa do brasileiro. A gente traz as alterações na proposta do PNAE, né? Que foi através do PL, é o 3.292-2020, onde fala da descontinuidade e limitação no aporte do recurso também do PNAE, né? As propostas de mudança no garantia SAB. São questões que, assim, ultrapassam as fronteiras de produção e comercialização, pois são programas que colocam rendas nas unidades familiar e produção agrária. E o desmonte dessas políticas colocam as pessoas à margem da miserabilidade, né? Então, isso é um dos pontos muito preocupantes para a nossa agricultura familiar, além de outros que, por exemplo, a pandemia, ela antecipou a inserção da tecnologia nas atividades cotidianas das pessoas. No entanto, é fato que a grande maioria não tem ou não consegue nem manusear a ferramenta de acesso às plataformas tecnológicas. A gente traz também aqui um estudo segundo o censo agropecuário 2017, né? Por exemplo, na Bahia, possui 5.900 e, desculpe, 500.900, 593.411 estabelecimentos da agricultura familiar e apenas 28.721 recebe a informação via internet, que corresponde a aproximadamente 5% das unidades da produção agrária da Bahia. É necessário investimento para que as famílias, né? Elas possam ter acesso à internet e qualificação para utilização das ferramentas que substituirá os processos produtivos e a vida dessas pessoas. Outro ponto que a gente traz é na questão da energia elétrica, que é algo fundamental para os processos de produção e a processamento dos alimentos. Nesse sentido, o censo agropecuário também de 2017 identificou que 430 mil, 430 mil, 210 estabelecimentos da agricultura familiar possuem energia elétrica, sendo que 163 mil, 201 não possuem. Então, é assim, importante, né? Relatar que a energia disponível no meio rural baiano, em suas grandes maioria, ela não possui uma qualidade necessária para utilização de máquinas e equipamentos necessários ao desenvolvimento da produção e que o número de estabelecimentos que possuem energia, coloca 163 mil, 201 famílias em condições de vulnerabilidade alimentar e financeira. Os investimentos também, né? Na questão hídrica, né? A gente, é o ponto que a gente traz aqui para abordar, pois apenas 70 mil, 225 agricultores familiares baianos, eles plantam de forma irrigada, ficando o restante a mercê da chuva, a vulnerabilidade, e vulnerável, né? A intérprete climática. Levando em considerações que 70% da área do estado está localizado no semiárido baiano. Os investimentos em infraestrutura hídrica para a produção dos alimentos é algo indispensável e urgente, e a gente buscou essas informações também junto ao IBGE de 2017. Outro ponto que a gente tem discutido muito é a questão da assistência técnica, que é algo preponderante para a consolidação dos processos produtivos e também, e na Bahia, 93% dos estabelecimentos da agricultura familiar não recebem a assistência técnica, ou seja, desses 553 mil, 919 estabelecimentos, estão desassistidos. O crédito, né, para investimento é outro ponto que a gente aborda, né? Apesar dos números crescentes de recursos para o plano safra, por dois anos consecutivos, agricultores, eles tiveram muita dificuldade em acesso ao crédito, investimento junto aos agentes financeiros, trazendo o fato de que tem limitado o avanço na produção dos alimentos e desenvolvimento, ou seja, sempre, né, no final da safra, quando está chegando próximo ao final da safra, é onde falta o recurso e isso é um outro ponto que a gente também, eu finalizo aqui minhas palavras e agradeço muito obrigado, Paulo Ricardo, realmente a internet não está ajudando quem está um pouco mais longe nesse país, né, ou seja, essa é uma demanda importante. Vamos ouvir agora uma voz feminina, importante também nesse processo, empoderamento das mulheres, indicação tanto do PC do B, como também do PT, da Vânia Marques Pinto, agricultura familiar, ela é secretária de política agrícola da nossa CONTAG, educadora popular da Escola Nacional de Formação da CONTAG e do Enfoque. Imagino que seja baiana, é baiana, pois então a Bahia está em força aqui, registrar aqui, Vânia, que também passou por aqui a tua conterrânea, nossa companheira Lídice da Mata, deixando um abraço para todas as mulheres desse país, ela que também sempre trabalha muito os temas das mulheres. Bira do Pindaré, seja bem-vindo também a esse plenário, muito agradecido, obrigado. Vânia, eu passo a palavra para ti e passo ao colega Carlos Veras a presidência dessa nossa comissão. Vânia, precisa só ligar o microfone e falar para nós, queremos ouvi-la, obrigado. Não ligou. Não ligou. Agora sim. Bom, muito bom dia a todos e a todas e a todes, quero cumprimentar aqui o nosso presidente Itor e agora o que está assumindo, que é o Carlos Veras do PT e também cumprimentar o Daniel Almeida do PCdoB, meu conterrâneo. E cumprimentando a ele, eu cumprimento a todas as pessoas que estão aqui nessa sala e também as pessoas que estão nos assistindo. Destacar a importância desse momento para a agricultura familiar. E falar da agricultura familiar é falar da concepção de campo. Qual é a concepção de campo que nós temos e qual é a concepção de campo que nós defendemos, que é um campo com gente, um campo onde as pessoas possam produzir e viver nesse campo. Então, quando a gente fala da agricultura familiar, nós estamos falando de agricultura familiar que ela é plural, que ela é diversa e que ela tem o campo como lugar de vida e que, portanto, esses desafios, eles extrapolam o âmbito da produção, da organização e da comercialização. Porque aqui nós estamos falando de um campo como lugar de produção e de reprodução da vida. Então, é claro que é fundamental a gente pontuar os desafios referentes aos créditos, como bem já foi colocado pelas pessoas que me antecederam. Então, o Pronaf, que nós temos identificado uma dificuldade daqueles agricultores e agricultoras que são menos capitalizados, que são um nível de organização menor, de ter acesso ao crédito. Então, é preciso, sim, repensar o Pronaf para que toda a nossa agricultura familiar, toda a diversidade da agricultura familiar possa acessar aos créditos. E a assistência técnica, que também já foi dita aqui, e a gente da CONTAG, reafirma a necessidade de ter uma assistência técnica e extensão rural. E, pelo que a gente acompanhou aqui, as dificuldades que a gente tem com a internet, que não é apenas no campo, ela atinge todo o nosso interior brasileiro. Imagina a gente conseguir fazer uma assistência técnica digital, integralmente digital, onde no nosso campo brasileiro, a gente não tem ainda acesso à internet. Então, a gente precisa repensar os desafios pontuados em relação ao seguro, à comercialização, tanto na comercialização dos mercados institucionais. E aí, eu quero abrir um parênteses para poder falar do PNAE e do PA, que vêm sendo enfraquecidos, que são políticas públicas importantes de compra direta. E também, no âmbito dos mercados convencionais, as feiras, o fortalecimento das feiras, que é onde a agricultura familiar, ela pode comercializar diretamente com o consumidor. No âmbito da produção, eu também quero destacar o grande desafio, que é a água industrialização. A gente precisa fazer com que a agricultura familiar, ela também possa beneficiar os seus produtos, e aí isso vai estar articulado fortemente com o cooperativismo, com o trabalho cooperado. E a agricultura familiar, como nós já sabemos, tem um grande potencial para poder beneficiar essa produção, porque a gente já produz 70% dos alimentos que são consumidos internamente, e nós podemos, sim, beneficiar essa produção e levar alimento beneficiado para o mercado. Então, investir em um comércio justo e solidário também é um grande desafio para a gente, da agricultura familiar. E todos esses pontos que eu citei, ele faz uma articulação com a infraestrutura no campo, então a gente precisa pensar nos acessos às tecnologias sociais, às tecnologias modernas e tecnologias da comunicação. E isso tudo deve ser garantido na mesma proporção da habitação rural, porque a agricultura familiar precisa de ter uma moradia digna, de acesso à saúde, uma saúde integrativa, a esporte, cultura e lazer, e principalmente à educação do campo. Não é possível a gente falar em sucessão rural, em falar em permanência da juventude ou em permanência das pessoas no campo, se a gente não conseguir ter políticas sociais no campo, de ter educação no campo, onde as pessoas possam fazer, através da pedagogia da alternância, ter acesso a nível superior e ter acesso à educação de qualidade. Então, se nós produzimos 70% dos alimentos que são consumidos internamente, esse potencial ele pode ser sim ampliado, ele pode ser melhorado, se a gente investir fortemente na agroecologia, numa transição agroecológica e aprimoramento de uma rede de agricultores e agricultoras produzindo alimentos saudáveis. E para poder produzir alimentos saudáveis, nós precisamos de ter terra, sem terra, sem ter uma reforma agrária popular e democrática, porque eu não estou falando da compra e venda de terra, eu estou falando de uma reforma agrária ampla e massiva e popular, a gente não pode falar em garantir a ampliação da produção de alimentos saudáveis no nosso país. Então, sem sombra de dúvidas, esses desafios de melhorar a qualidade de vida da população do campo, vai melhorar também a qualidade de vida da cidade, das pessoas que estão na cidade. E o Brasil, ele pode sim deixar de ser exportador de matérias-primas e produzir alimentos também industrializados, produção, porque quando a gente fala em produção, a gente fala em vida, a gente vai melhorar a qualidade das pessoas que estão no campo, das pessoas que estão na cidade e automaticamente vai melhorar a economia do nosso país. Então, não é possível falar de um campo sem a gente citar que é necessário ter uma inclusão social dessas pessoas que estão no campo, para que elas tenham qualidade de vida. Nós, agricultores e agricultoras familiares, defendemos que as políticas públicas para a produção, elas sejam articuladas com as políticas sociais de acesso ao campo. Então, pensar num campo, numa concepção em que o desenvolvimento, ele esteja no campo e não apenas nos grandes centros, que é o modelo de sociedade que nós temos hoje. Então, são muitos desafios e eu quero reforçar que esse trabalho deve permanecer para que a gente possa ampliar esse diálogo com toda a nossa sociedade, que a produção de alimento saudável, ela deve ser uma conversa realizada em todos os espaços da nossa sociedade. Muito obrigada. Muito obrigado, Vânia Marques, representando a nossa confederação, a nossa CONTAG, transmita um abraço ao nosso presidente Aristide Santos, a nossa secretária de Mulheres, Mazé, e a todos que fazem a diretoria da nossa CONTAG e o conjunto do sinicato e federações no Brasil afora. Muito obrigado pela sua participação. Convido agora a fazer uso da palavra, pelo tempo de cinco minutos, o senhor Marcos Sérgio, ele que é produtor de leite, presidente da Proleite Goiás, vice-presidente do Sinicato Rural de Crominia, membro da Comissão de Leite da FEAG, da FAEG, e ocupa cadeira na Câmara Setorial do Leite do Mapa. Indicação do PSL. Senhor Marcos Sérgio, pelo tempo de cinco minutos. Bom dia a todos, cumprimento toda a mesa, cumprimento a nossa ministra Tereza Cristina, através do César Alun, que nos permitiu essa aproximação com os técnicos do Mapa. Cumprimento Celso Maldani, que está aí, faz parte até do nosso grupo também de estudo, né? E cumprimento Heitor Chu também, presidente da sessão. Então, falar do produtor de leite em cinco minutos e a nossa situação é muito pouco. Nós somos, com dados de 2017, 1 milhão e 200 mil propriedades. Somente cinco municípios não se produz leite. Eu sou produtor de leite, moro na minha propriedade, tem 20 anos que eu estou nesta atividade, em dois módulos rurais. E, desde 2017, através da internet, da comunicação entre os produtores, os movimentos de base que se estendem por todos os estados desse país, começou a trocar experiências, buscar pautas e há soluções. Nós, produtores de leite, nós evitamos o assistencialismo. Nós queremos condições de trabalho. E, nesta visão, levamos pautas, através da CNA, de diálogo com a Abra Leite, de conversa com os técnicos do Mapa. A ministra nos permitiu essa aproximação aonde nós, produtores de leite, com o entendimento de conhecer diversos sistemas de produção, em condições, nesse país imenso, de produzir comida com condições climáticas adversas, diferentes. Então, a gente conhece muito bem a realidade. Então, não levamos o problema puro e simples. Nós estamos levando as soluções. Nós queremos contribuir. Em 2017, nós já viemos pedindo um planejamento estratégico. E esse planejamento, através do Compete Leite BR, foi se tornando uma realidade. Só que, mais que isso, nós queremos participar efetivamente desse plano, considerando-o como um plano de Estado e não como um plano de governo. Porque, através desse plano, as políticas sociais para o setor emancipando, reposicionando o produtor de leite dentro da cadeia láctea. A sociedade e o consumidor, talvez não saibam, mas o produtor de leite, ele tem dois dias para entregar o seu produto. Você não desliga a vaca. Vaca é 24 horas, 365 dias. E nós temos que estar alimentando, lidando com seres vivos, vaca e a planta, de uma maneira integrada, buscando um melhor resultado. Observando a sustentabilidade. Isso nos é inerente, isso nos é cobrado pela sociedade. A gente tem este compromisso. Observem, nós entregamos o produto. Nós só vamos receber depois de 50 dias. Nós não sabemos quando e nem quanto vamos receber. Entregamos o produto. Então, toda a dificuldade, principalmente em relação à pandemia, ficou mais evidenciado, até mesmo para o produtor de leite, que muitos ignoram a sua situação devido a horas de trabalho. Ele não tem muita condição de se organizar. E nós, através dos movimentos de base, nós conseguimos estruturar e levar a CNA, ao mapa, a Abra-Leite, as pautas. E nós queremos interferir. Quero agradecer a todos os deputados a aprovação da PL 3292, que já está no Senado, que traz o leite como... compondo a merenda escolar, sem alterar, mas simplesmente trazendo esse componente. Isso favorecendo os pequenos laticínios. Quer dizer, nós, produtores de leite, temos uma visão da cadeia como um todo. Nós precisamos de uma cadeia láctea, forte, punjante, mas reposicionando o produtor de leite. Mas, para isso, nós queremos poder estar, como estamos fazendo aqui, participar. Nós queremos contribuir e queremos endossar as soluções em pé de igualdade com os demais elos, mas não submetidos. Pois não? Para concluir, vou lhe dar mais 30 segundos. Sim. Obrigado. Então, com essa visão de nos reposicionar dentro da cadeia láctea brasileira, permitindo a nossa participação, contribuindo com um plano de Estado para essa cadeia. Obrigado. Muito obrigado, senhor, pela participação. Convido agora a fazer uso da palavra, pelo tempo de cinco minutos, senhor Roberto dos Santos, presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Estado de São Paulo, indicado pelo Partido da Cidadania. Antes, quero registrar aqui em plenário a presença do deputado Paulo Ganini do Novo. Muito obrigado pela presença, deputado. Senhor Roberto dos Santos, com a palavra. Ligue o microfone. Eu quero, em primeiro lugar, complementar o presidente da mesa. Eu quero aproveitar também, saudar aí os companheiros e companheiras da CONTAG, que já fizeram o uso da palavra. Parabenizar pela iniciativa desta comissão, quando busca ou deixa um espaço para que as entidades sociais participem desse processo. Isso, para nós, agricultores familiar, é muito importante. Falando um pouco sobre o desafio da agricultura familiar, não indo muito pelos lados técnicos, o qual já foi dito, e o qual a gente tem bastante conhecimento. Muitos agricultores também têm este conhecimento de dados. Eu gostaria de, em poucas palavras, ir direto pela real necessidade dos agricultores familiares. Falando um pouco deste segmento, este segmento enfrenta problemas, como demanda irregular do mercado, alto preço dos insumos, baixo preço de sua produção, desvalorização de sua cultura, a baixa da renda precária, falta de assistência técnica, e também aí a questão da sua insatisfação naquilo, quando nós é representado, o qual a gente bate muito, como agricultor, a questão da assistência técnica. Isso é muito complicado, isto para os agricultores familiares, são o que mais busca dentro de uma assistência técnica que nós, agricultores, nós precisamos. Não é sempre que os pequenos produtores, por exemplo, têm condições de mecanizar cultivo, além da baixa renda, e pouco ou quase nenhum crédito, dificultando ainda a produção dos mesmos. E outra dificuldade. E abaixo também o índice de educação que nós temos no campo. Toda essa dificuldade, hoje, nós enfrentamos no campo. Além do nosso trabalho na representação sociais, como muitos companheiros aí já se discursaram, eu acho que é muito importante trazer isso para a comissão, uma vez, na comissão parlamentar, uma vez que está disposto e conhece bastante essa realidade e levar isso para uma discussão mais ampla. Um grande desafio para o agricultor familiar é manter o sustento da sua família, da renda, da sua produção. Nós sabemos que, hoje, para manter os nossos filhos dentro da agricultura familiar, é muito complicado. Às vezes, nós deixa, às vezes, até a mercê, os filhos nossos, ou os netos que sejam, que estão tendo aí um estudo melhor e sem condições de ir para uma faculdade e para que tenha ele ali em sua volta para o sustento da sua família. Isto é muito complicado. Diante dessas dificuldades, agricultores jovens vão buscar outras oportunidades, outras oportunidades, é lógico, melhor, né, que seja lá do campo, e acaba ficando na mão de agricultores mais idosos, com muita experiência. Porém, mas com energia e saúde para o cultivo, então, tem poucos acessos aí no seu cenário atual. Por quê? Esses agricultores jovens acabam indo para a cidade, deixando aí na mão dos seus pais, aí com certa idade, né, e por vários motivos tem essa dificuldade aí na sua produção. Eu acho que é um momento, quando a gente fala em agricultora familiar, esse é um momento certo que a gente traz para essa discussão, que às vezes eu, principalmente, começo a imaginar, neste momento, se não fosse o nosso agricultor familiar diante dessa pandemia. vocês percebem que com todas as suas dificuldades que tem um agricultor familiar, conseguiu, está conseguindo ainda pôr aí o seu produto na mesa dos nossos cidadãos brasileiros. Vocês sabem que é muito difícil, é bastante complicado. Eu acho que seria um momento certo de ter essa avaliação em cenário nacional, quando eu falo isso, não estou falando específico do estado de São Paulo, mas no cenário estadual, porque dentro de todas as nossas produção brasileira, 70% ou até 80% vindo da agricultura familiar. O restante, a gente não sabe, ou já sabe, ou às vezes deixa de falar, qual que é o destino. Então, hoje, o agricultor familiar, com toda essa dificuldade, mas ainda tem essa responsabilidade em pôr nas nossas mesas o nosso produto para o nosso consumo. e isso é muito importante para que a gente se avalie e tenha mais, assim, uma discussão mais ampla. Eu vou acrescentar 30 segundos para você saber se eu concluir. Tá. É esta fala minha e eu agradeço a todo mundo, companheiros, aí pelos convites e sempre à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero pedir a compreensão dos convidados, porque nós temos um teto até as 13 horas para encerrar a nossa comissão geral. e aí a gente precisa seguir o tempo, porque tem os parlamentares, inclusive, inscritos para poder também falarem nesse momento. Então, peço a compreensão de todos. Eu quero que retire a minha inscrição posterior. Se eu posso fazer um minuto agora para retirar minha inscrição posterior? Pois não, deputado. Porque eu preciso abrir outra sessão e eu estou desde o início aqui querendo te parabenizar, deputado Feras. que está presidindo nesse momento para o deputado Heitor Chu. Pela iniciativa, havia me convidado pessoalmente para participar. Nosso coordenador da frente parlamentar, nosso querido deputado vice-presidente da FETAENG. Parabéns pelo trabalho da agricultura familiar. Deputado Daniel, sempre nessa luta da defesa da agricultura familiar. E o meu registro é um só, que é o seguinte. Todo o desenvolvimento do país, a partir da sustentabilidade dos nossos municípios, da renda aferida, do emprego, das atividades alimentares, do aquecimento da economia, do turismo rural, enfim, de todas as atividades de renda são básicas a partir da agricultura e fundamentalmente na produção de alimentos a partir da agricultura familiar. Então, precisa da política pública. Esse tema que é o principal. Política pública. E nós não temos nem mais Ministérios do Avento Agrário e nós não temos nem mais essa política pública do plano safra específico para a agricultura familiar. e o preço dos alimentos nas nuvens. Esse é o problema do país. Preço dos alimentos caros e custos, tanto de energia de combustíveis, altíssimos. Então, quem produz não tem renda. Não tem renda. Ela sai das nossas mãos, sai do agricultor. E ainda com muito agro... Para ficar no meu tempo aqui de um minuto apenas e trinta segundos agora para concluir. E ainda com agressões ambientais. Então, sustentabilidade na produção de alimentos com a política pública é fundamental. Resolveríamos a renda para o campo que vai gerar emprego e ao mesmo tempo um custo mais baixo para o alimento que está caro para o consumidor. Isso é o síntese da agricultura familiar que pode ajudar no desenvolvimento desse país. E para isso tem que ter política pública. Então, nós cobramos o governo porque aumentou os juros em todas as áreas. Grande, médio, pequeno. Todos os juros aumentaram. Os custos aumentaram. E não tem mais a política pública específica. Então, muito bom nós fazermos essa comissão geral para poder dizer para o país que esse que produz agricultura, esse que produz comida tem que ter sustentabilidade e para sustentar ambientalmente também financeiramente para ter renda para o nosso agricultor. Essa é a nossa reflexão. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Bungais. Convido agora a fazer uso da palavra Sr. José Barbosa de Aquino, indicado pela minoria. Se encontra na sala? Não. Denildo Rodrigues de Moraes, indicado pela minoria. Se encontra na sala? Não. Hermandes Raiol da Silva, indicado pelo PTB. Se encontra na sala? Não. Convido a senhora Rosângela Piovazine Cordeiro. Senhora Rosângela Cordeiro, Direção Nacional do Movimento de Mulheres Campesinas, indicada pela oposição. Falar pelo tempo de cinco minutos. Muito bem, muito obrigada, deputado. e eu quero que me avise aí um minutinho antes, porque eu não consigo visualizar aqui o meu tempo. Parabenizar o deputado Heitor pela iniciativa desse importante debate, especialmente nesse momento que a gente está vivendo. Saudação especial a todos que estão aqui compartilhando essa mesa, fazendo as falas, em especial aos movimentos do campo, das florestas e das águas. Quero aqui iniciar com o meu lamento por tantas vidas perdidas pela Covid-19. Eu sei que muitas delas poderiam ser poupadas se tivéssemos um SUS mais forte, uma política pública de saúde com mais responsabilidade. É o meu repúdio nesse momento. E aí, diante dos repúdios também, não dá para falar de agricultura familiar camponesa, com tantas atrocidades e tantas desmontes de políticas públicas para a agricultura. E sim, fortalecendo cada vez mais uma agricultura de exportação, pensando em commodities altamente envenenadas, como a liberação de tantos venenos que a gente vem assistindo nesse último período por esse governo. Então, falar da agricultura familiar camponesa nesse país é reconhecer os modos de produção de campesinatos pelo país. Nós temos milhares de jeitos e modos de produção com seu jeito próprio, com a sua forma própria de produzir, de tratar a terra com sua cultura e tudo mais. É preciso repensar os modelos e os modos de produção nesse país prezando pela agricultura agroecológica e de sustentação não só ambiental, mas do ser humano e do planeta. Pensar essencialmente na soberania alimentar desse país imenso, com diversos biomas, com muitas possibilidades. Mas, infelizmente, a gente tem atravessado a duras penas retrocessos. A gente, ano passado, lutou pela aprovação do PLS Estarvalho e foi derrubado por um veto injusto, não só injusto, mas de uma insensibilidade com quem passa fome e quem produz alimento nesse país. Defendemos, enquanto Movimento de Mulheres Camponesa, um projeto de agricultura agroecológica que pense crédito, que pense agroindústria, que pense a comercialização, que pense a industrialização, a comercialização e também as compras institucionais. Pensamos a agroecologia a partir de territórios livres de venenos, livres de transgênico, livres de trabalho escravo, livres de violências e, em especial, aqui quero enfocar a questão da violência doméstica. Territórios livres de fato de toda a exploração do ser humano, de animais e da natureza. A gente tem um compromisso com a vida, com a vida em todos os sentidos, não só do ser humano. E parece que o que está a galope é o genocídio, não só pela morte, pela Covid, mas também da natureza, como foi relatado aqui por vários já, dos atentados que a gente vem sofrendo, do desmatamento absurdo, não só da Amazônia, mas o que foi e que é a Mata Atlântica, o que é o Cerrado Brasileiro, enfim, os biomas brasileiros estão sofrendo grandes atentados para uma produção que não gera vida, que não gera alimento, que não gera comida. Isso é preocupante. E essa minha fala é uma fala de desespero, de agonia, mas de muito amor e carinho por nosso povo, especialmente os mais pobres, os da periferia urbana. Quero aqui, deputado, relatar, por exemplo, ontem, eu moro na roça e aí eu tenho um fogão de lenha e eu digo que eu sou, ainda, posso agradecer por isso. Ontem me deu vontade de comer um baião de dois, fui lá, peguei a fava que a gente tinha produzido, cozinhei, fiz um baião de dois, ah, isso combina com peixe, fui lá no açude, peguei três peixes, fritamos para a família. Quais as famílias hoje que têm essa possibilidade? Se não tenho dinheiro para o gás, mas tem a lenha, tem o carvão, tem outras possibilidades. Se eu não tenho o arroz, mas eu tenho a batata, tenho o inhame. Por quê? Esse país não priorizou uma política pública como produção, não priorizou fazer a reforma agrária em essência nesse país. Por isso, mais de 80% da população está nos bolsões de miséria das periferias urbanas e que não tem essa vontade de dizer vou fazer isso e faço, vou ali na minha ordem e pego. Para concluir, senhor, fazer isso. A gente precisa discutir, obrigado, deputado, discutir um projeto de Brasil-nação a partir do povo e da soberania nacional. Isso é urgente. E eu quero encerrar aqui dizendo e conclamando aos deputados. Nós estamos acompanhando atentamente. Passamos pelo plenário já da Câmara dos Deputados, está no Senado, o PL Assis Carvalho 2, de número 823. Por favor, tenham um pouco mais de complacência com os camponeses e camponesas e com o povo brasileiro. Aprove esse projeto. não aceite veto como aconteceu ano passado. E quero finalizar. Fora Bolsonaro e todos os genocidas desse país. Muito obrigado, senhora Rosângela. Convido agora a senhora Sayane Moreira do Movimento dos Pequenos Agricultores, indicado pela oposição. Fazer uso da palavra pelo tempo de cinco minutos. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, saudar os deputados e as deputadas em nome do presidente da sessão e saudar também todas as organizações que estão aqui nessa manhã de quarta-feira debatendo um tema tão importante para nós, tão caro para nós do campo, dos povos do campo, das águas e das florestas. Bem como saudar todos e todas que estão acompanhando pelas redes sociais. Então, acho que para começar, acho que reafirmar a importância desse debate, sobretudo nesse momento onde a fome volta a assolar a vida do povo brasileiro, onde o nosso povo segue morrendo por conta dessa política genocida deste governo em torno da Covid, onde nega vacina, nega saúde ao nosso povo. Nós, os povos do campo, das águas e das florestas, na sua diversidade, quem produz, a diversidade dos alimentos que chega na mesa do povo brasileiro. Somos nós que produzimos mais de 70% dos alimentos que chega na mesa do povo brasileiro, do feijão, o arroz, a diversidade das carnes, a diversidade das frutas, das verduras. Então, é dessas mãos, desses sujeitos que produzem estes alimentos. E mesmo assim, ocupando apenas 24% das terras agricultáveis do nosso país. A contradição, nós ocupamos a menor parcela de terra, mas somos nós que produzimos a diversidade da produção da comida que chega na mesa do nosso povo. Ou seja, o agronegócio não é capaz de produzir a diversidade dos alimentos, portanto, é impossível garantir a soberania alimentar. Só a diversidade do campesinato é que pode desenvolver essa tarefa. E a gente entende enquanto movimento, tanto do MPA quanto da Via Campesina, que só nós, o campesinato, em sua grande diversidade, é que tem essa tarefa de produzir os alimentos, garantir a soberania alimentar, mas essa é uma questão nacional, é uma questão social e que deve ser abraçada pelo povo do campo e também pelo povo da cidade. A gente quer produzir alimento agroecológico de qualidade, mas que é para que o povo brasileiro nas periferias possa consumir esses produtos, esses alimentos. E sanar os desafios da agricultura familiar camponesa, que são muitos, como vários companheiros e companheiras já trouxeram em suas falas, é necessário investimento do Estado, do Estado brasileiro, é necessário política pública e também como barrar a invasão do agronegócio sobre os nossos territórios e sobre as nossas vidas. Então, é preciso garantir a terra, porque é nela que o campesinato produz e reproduz seu modo de vida, garantir o direito ao território, sobretudo ao território indígena, quilombola, garantir subsídio para a produção agroecológica e para a comercialização, bem como trouxe o companheiro Jaime. A gente precisa mudar esse modelo de produção que está baseado no pacote tecnológico, no pacote da Revolução Verde, a gente precisa garantir uma transição agroecológica, é preciso ter educação, educação do campo, educação de qualidade, moradia, saúde, garantir assistência técnica, garantir o abastecimento popular, garantir com qualidade a permanência da juventude e das mulheres no campo e nesse momento de pandemia, de crise econômica, com todas as dificuldades que o nosso povo no campo vem enfrentando, nós, esses sujeitos que vem doando, produzindo e doando tonelada de alimentos para as pessoas em situação de vulnerabilidade, um momento como esse que a fome volta a crescer, volta a assolar o povo brasileiro. Precisamos garantir a aprovação do PL 823 para poder socorrer a agricultura familiar, para que a agricultura familiar consiga seguir produzindo os alimentos para abastecer ao povo as cidades. E, nesse momento, não dá para falar em garantir a agricultura familiar se a gente não barrar o pacote, o desmonte das políticas públicas que tem sido pauta no Congresso Nacional. A gente precisa, já vem no processo de destruição, como foi a destruição do MDA, a destruição do plano safra específico para a agricultura familiar, as tentativas de destruição do PAA, do PNAE, a tentativa de avançar com o PL dos venenos, que é garantir a liberação de mais venenos, só os 400, os mais de 400 venenos que foram liberados no ano passado não é suficiente, precisa liberar muito mais, então a gente precisa barrar esse processo, barrar o projeto de, o PL, que pretende flexibilizar a agrilagem de terra no nosso país, legalizar o roubo de terra, barrar a flexibilização do licenciamento ambiental e a exploração dos territórios indígenas, então não dá para falar em agricultura familiar se a gente não barrar esse processo de retrocesso e de invasão dos nossos territórios. Muito obrigado pela sua participação, Sayane Moreira, convido agora Cristiano Garcia, presidente da Associação do ponto do assentamento Canadá, indicado pelo PSDB, não se encontra na sala, convido o senhor José Josivaldo Alves de Oliveira, militante do movimento dos atingidos por barragem UMAB e representante da via campesina, indicado pelo PT, falar pelo tempo de cinco minutos. Olá, bom dia a todos, bom dia aos companheiros dos movimentos sociais, bom dia aos parlamentares, bom dia à presidência da sessão, Carlos Vera está assumindo o momento no lugar do deputado Heitor, em nome da via campesina, a gente gostaria de agradecer o convite e trazer aqui uma contribuição para o momento histórico. Em primeiro lugar, a nossa composição da via campesina é ampla, o MST já falou, o MPA já falou, falou as demais entidades que lidam e defendem a agricultura familiar, é um leque de movimentos sociais que tem uma característica própria de organização, resistência e defesa de um país democrático e de um um país igualitário. Então, agradecer isso e, segundo lugar, camaradas, a via campesina, de fato, vem avaliando o quanto está difícil avançar naquilo que é o essencial para o desenvolvimento deste país, na questão da agricultura camponesa e na agricultura familiar. Após o golpe 2017, assumido o governo Michel Temer, dali para cá, a correlação de forças ficou muito confrontada e o conservadorismo do governo provisório e do governo atual tem nos colocado numa situação difícil, muito complicada e isso vai para os dois extremos na correlação de forças e da luta de classes. Os camponeses, de um lado, de fato, não têm nenhuma expectativa com o governo Bolsonaro no avanço da reforma agrária e, sem reforma agrária, um país não pode dizer que é desenvolvido ou se desenvolveu. Os principais países capitalistas da Europa, entre outros, continuam capitalistas, mas fizeram a sua reforma agrária, mesmo que seja reforma agrária burguesa, mas fizeram uma certa distribuição da terra aqui no Brasil, ao contrário. A ausência, de fato, de apoio oficial do Estado para a produção, para a comercialização e para a sustentação da vida no campo, isso é algo muito, muito real. Há uma defesa, oposição do governo e do presidente da república em vetar qualquer avanço, qualquer apoio à agricultura familiar e camponesa, o projeto Assis Cavalho, como outros e outras companheiras que já citaram, é verdade, o presidente fez questão de vetar a parte essencial, portanto, volta para a Câmara, aprovado na Câmara, agora deve ir para o Senado para ir para a sanção do presidente, que é um apoio mais emergencial em virtude da Covid-19. Então, o reacionarismo do governo tem levado a resistência camponesa cada vez mais radicalizar. De um lado, não tem nenhum sinal para a agricultura familiar e camponesa e do lado de cá, os camponeses também não têm como arredar o pé um instante. Bom, sigo. A nossa luta será permanente, independente de quem está no governo. Nós precisamos de políticas públicas, precisamos de reformar aquilo que é mais centralizado no governo. O governo tem uma prioridade para a agricultura empresarial e predatória, a destruição das matas virgem ainda na Amazônia ou em qualquer outra parte do país, em detrimento da questão ambiental, em detrimento do social, em detrimento da vida das populações, isso é algo evidente e praticado atualmente. E encerro dizendo que o custo de vida do povo brasileiro aumentou muito, aumentou a miséria, aumentou a fome deste país. Para se ter uma ideia, os alimentos subiram em média 40%, 30% se pegar por cadeia de produtos. Para piorar ainda, tem um decreto do governo Michel Temer e Bolsonaro está levando à frente, que é aumentar a conta de luz dos agricultores na sua residência, que tem um subsídio em média 40%, e na produção agrícola. Isso está em vigor até 2023, o subsídio dos governos anteriores para a agricultura familiar, isto está definido que está sendo retirado até 2023. então, conclamamos aqui a Câmara, a Sessão, que leva essa mensagem ao governo. Muito obrigado, Carlos Vera, obrigado a todos. Abraço. Obrigado a todos e a todas e peço imensamente desculpa por tentarmos aqui mais rigidez no tempo, porque nós temos até as 12 horas e 55 minutos e ainda temos os líderes e deputados inscritos, que eram aqui inclusive registrar em plenário, deputado Alexandre Frota e a deputada Érica Cocay. Convido o Claudemir Silva Moraes, indicado pelo PSOL, não se encontra na sala. Convido a senhora Josana Lima, coordenadora geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadores na Agricultura Familiar do Brasil, com TRAF. Antes, um minuto para o deputado Paulo Ganini, que está escrito como líder, então ele fala um minuto agora e já libera a lista da inscrição dos líderes. Alô? Ah, agora sim. Obrigado, presidente. Presidente, queria aqui primeiro felicitar por essa comissão geral, acho que é um tema muito importante para o país, queria destacar aqui os nossos convidados, o César Halum, secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Mapa, assim como também o João Pietro da OCB, analista técnico e econômico do ramo agropecuário da Organização das Cooperativas do Brasil, que ainda não falou, o senhor César já falou. Queria destacar que eu tenho rodado muito o estado do Rio de Janeiro, presidente, e conversado muito com agricultores familiares, com prefeituras, com cooperativas, e eu vejo a importância desse tema para o Brasil, em especial para o meu estado, é claro, apesar de ser um estado que tem dimensões pequenas, tem na agricultura familiar, uma relevância muito grande para a sustentação de muitas famílias, principalmente no norte, no noroeste do estado, assim como também na região serrana. Por isso, é um tema importante que a gente tem que tratar com seriedade, a gente tem que saber a importância dela, ao mesmo tempo saber também que a gente não pode ficar sem ter uma definição clara do papel dessas famílias da agricultura no setor econômico e como garantir essa sustentabilidade sem sempre também só depender de ajuda do estado e de subsídios, a gente tem que fazer com que elas sejam autossustentáveis o máximo possível para dar dignidade para essas pessoas e que elas tenham a melhor vida possível. Por isso, contem comigo no debate desse tema e mais uma vez... E mais uma vez, obrigado, presidente. Obrigado, deputado Paulo Ganini. Convido novamente a senhora Josana Lima, coordenadora da CONTRAF, indicada pelo PSOL, a falar pelo tempo de cinco minutos. Primeiramente, agradecer o convite ao nosso presidente da sessão. A gente salva todos os parlamentares aqui presentes e, em especial, a gente quer saudar aos nossos companheiros e companheiras dos movimentos sociais. Tentar não repetir, né? Eu acho que todas as falas aqui, elas foram muito oportunas, né? E trouxeram elementos essenciais do que a gente tem se desafiado e quais são os desafios para a gente ter uma agricultura familiar que dê essa qualidade. Quando a gente fala da agricultura familiar, a gente está falando exatamente do acesso à terra, moradia, educação, lazer, cultura. A gente está falando exatamente dos níveis altos, né? De preços que subiu. A gente está falando do combustível, a gente está falando do acesso ao gás. E aí, pensando nisso, a gente traz um número que o companheiro já trouxerá vários números, mas imagina-se, em 2020, com todo o negacionismo que a gente teve, a gente já teve muito claro, tivemos mais de 19 milhões temos hoje de pessoas que passam fome no país, ou que não comem quase nada. Então, trazer isso é dizer que a gente começa num momento onde a gente não tem um espaço estratégico que pensa as políticas e ações para o campo da agricultura familiar. O ministério que a gente tinha, ele foi dissolvido. Então, que reconhecimento é isso. Então, está muito claro que a gente precisa pensar uma política que dê essa garantia. Então, os milhares de homens e mulheres jovens que compõem a agricultura familiar precisam ser reconhecidos enquanto sujeitos, portadores de direitos e deveres. Então, essa é a primeira avaliação que a gente precisa, inclusive, trazer para refletir. Somos reconhecidos, de fato, como sujeitos? Somos reconhecidos como uma categoria que produz alimento para mais de 70 pessoas. Somos reconhecidos que essa categoria ela produz alimento para si e para o outro. Nós somos a categoria que produzimos alimento, mas a gente faz a acolhida, porque a gente cuida de todo o processo do bem-estar, como os companheiros já me antecederam. Precisamos apontar caminhos para o fortalecimento da agricultura familiar, articulado com ações estratégicas e promotora do desenvolvimento sustentável e solidário do campo brasileiro. E posso inicialmente, e isso passa inicialmente pelo acesso à terra, porque aí vem o crédito, vem a água, vem a moradia, vem ter todos os outros elementos que, inclusive, já foram citados aqui anteriormente. Temos que externar para a sociedade, não mais só para o nosso campo, mas para a sociedade, que isso vem sendo produzido e vem sendo externado nesses últimos períodos, para toda a sociedade brasileira, a importância da agricultura familiar para a manutenção e preservação dos recursos naturais, para a soberania da terra, para o estabelecimento das diversas formas de produção e reprodução da vida do campo, como a gente já tem falado aqui anteriormente. E aí sim, precisamos construir estratégias. Quais são as estratégias para o enfrentamento ao atual modelo de desenvolvimento da sociedade? Ele tem dado conta? Será que deu conta onde a gente acaba de subir novamente com números elevados de pessoas passando fome? Onde a gente sobe novamente para o mapa da fome? Então, precisamos pensar esse modelo de desenvolvimento da sociedade. a gente conclama, a gente convoca os deputados para, junto conosco, para, junto com a sociedade, junto com os movimentos, a gente pensar esse modelo de desenvolvimento da sociedade. E nessa perspectiva, a gente vislumbrar as ações que reflitam esse projeto de sociedade e a relação desta com essa categoria que é a agricultura familiar, que é os povos do campo, é quem está produzindo alimento, para a gente poder pensar esse desenvolvimento rural. E aí, a gente reafirma aqui, presidente, e os demais parlamentares e os companheiros, a agricultura familiar enquanto categoria fundamental para o desenvolvimento da sociedade brasileira, devido à sua capacidade em produzir alimentos em quantidade, qualidade e diversidade. E a gente reafirma a importância dessa categoria como fundamental para o desenvolvimento da sociedade. E aí, para encerrar, a gente precisa, de fato, discutir um projeto de governo, de poder, de país, que assegurem a soberania e a segurança alimentar nos territórios rurais. Observando a diversidade, observando que nós temos diferença, não podemos pensar uma política no geral sem a gente observar os detalhes da diversidade que nós temos em nosso país. É isso, presidente, muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Quero agora convidar para presidir aqui a nossa comissão geral o deputado Wilson, um deputado que é co-irmão nosso na luta do movimento sinical, da CONTAG, que eu tenho a honra de compartilhar essa gestão com ele. Antes, Wilson, me permita, quero agradecer ao nosso presidente da frente, parlamentar da agricultura familiar, o Heitor, grande companheiro, é uma grande honra compartilhar esta frente, essa coordenação ao seu lado, cumprimentar todos os deputados e deputadas, todos os palestrantes, os participantes que participam desse momento de hoje, na comemoração da semana da agricultura familiar, aqui o César, representando o Ministério da Agricultura e leve os meus cumprimentos à ministra Tereza Cristina, cumprimentar também a Vânia Marques, representando a CONTAG, o Alberto Brocos, aqui também, nosso vice-presidente da CONTAG, representando o conjunto das organizações, Jaime Amorim, do meu estado de Pernambuco, do MST, cumprimentar de forma muito especial a todos que vieram participar desse momento. Eu sou agricultor familiar, sou nordestino, e sei da dificuldade que o homem e a mulher enfrentam hoje no campo. Mas um momento que nós precisamos, inclusive, ressaltar e comemorar, Vilso, Heitor e todos os deputados e deputadas, que é a nossa luta, que é a nossa resistência. Nós conseguimos garantir a previdência rural quando retiramos os agricultores e agricultoras familiares da reforma da previdência. Quando a gente aqui conseguiu aprovar o projeto de lei de nossa autoria para garantir que o agricultor e a agricultura familiar que acessou o auxílio emergencial não se desenquadra da previdência rural e retomamos esse benefício da previdência que é algo tão importante. E continuamos lutando porque a fila nas agências do INSS está muito grande, inclusive pessoas com mais de dois, três, quatro anos na fila sem o seu processo ser julgado, ser concedido, ser analisado pelo INSS. O programa Garantia Safra que foi citado aqui inclusive pelo César, programa muito importante e nós estamos tendo dificuldade com ele no Nordeste. Ontem eu estive, deputado Erika Cocay, na cidade de Algas Belas do prefeito Luiz Arudo, lá na comunidade rural de Corral Novo do vereador Josué Corral Novo presidente da Câmara onde entregarmos 200 casas popular e o clamor dos agricultores familiares era também a questão do Garantia Safra porque estão sem receber o Garantia Safra. Não pode por conta de um índice de chuva que nós do sertão nordestino sabemos que a chuva cai às vezes concentrada num período só e depois fica na estiagem e a gente perde duas vezes e esses trabalhadores Alexandre Frota estão sem receber o Garantia Safra por conta disso e nós precisamos resolver esse Leonardo Monteiro precisamos resolver esse problema e o Ministério da Agricultura precisa agir porque esses trabalhadores precisam do seu dinheirinho do seu Garantia Safra porque não tiveram resultado não lucraram não tiveram a sua safra por conta da seca por conta da forma irregular das chuvas no sertão questão do crédito as pessoas estão aterrorizadas porque o banco agora está hipotecando a sua terra nós precisamos renegociar a dívida desses trabalhadores e trabalhadoras por isso que o projeto Assis Cavalho é tão importante convido a ministra Tereza Cristina aos deputados e deputadas nosso presidente Heitor para visitar o Nordeste conhecer a experiência que é o programa um milhão de cisterna de placa que é a barragem subterrânea é uma alternativa é é uma ação que é construída inclusive pelas organizações que compõem a ASA Brasil e é uma alternativa e é um mecanismo e uma ação importante para garantir água potável para o conjunto dos trabalhadores e trabalhadores e lutarmos pela questão da sucessão rural os jovens querem ficar na zona rural querem continuar produzindo mas para isso precisam de estrada precisam de moradia precisam de crédito precisam de cultura de assistência técnica de esporte e lazer não é nos abandonar no campo e achar que as gerações futuras vão continuar precisam que essas políticas públicas continuem e por fim dá um baixa na violência no campo glileiros latifundiares empresas se apropriando das terras dos trabalhadores que vivem há mais de 40 anos nas suas terras expulsando esses trabalhadores e aumentando a violência no campo e a gente tem que dar um basta em tudo isso viva a agricultura familiar porque é ela que produz e que alimenta o mundo mais de 70% dos alimentos que vão à mesa do povo brasileiro é produzido pela agricultura familiar então viva a agricultura familiar e vamos continuar na luta na resistência em defesa dos homens e mulheres do campo com muita honra convido o deputado Wilson para dar continuidade à presidência aqui dos trabalhos nós queremos convidar agora a Cineb de Zerra do Vale que foi indicada pela rede mas parece que ela não está na sala mas a gente deixa registrado aqui a participação a contribuição que a rede deu ao indicar a Cineb mas estamos juntos nessa caminhada pelo fortalecimento da agricultura familiar eu convido em seguida agora Jéssica Maria da Conceição Nascimento também indicado pela rede que terá um tempo de 5 minutos nossa convidada Jéssica não está na sala olá bom dia a todos tentarei ser concisa e que a internet contribua porque eu tive algumas falhas durante as apresentações dos colegas mas gostaria de cumprimentar a todos e agradecer o convite desse diálogo e já começar falando sobre bem imagino que a gente está com o mesmo diálogo a questão de unanimidade em relação a importância das políticas públicas nos desafios da agricultura familiar o primeiro passo é realmente isso que está acontecendo agora e que eu acredito que teremos muitas outras oportunidades para tratar sobre isso que é o diálogo o diálogo ele vai ser importante justamente para a gente identificar essas especificidades as diferenças que a gente tem nas diversas regiões do Brasil mas reconhecendo a contribuição do agricultor familiar e não distante disso o produtor indígena o produtor das comunidades indígenas ele também contribui diretamente a questão da agricultura familiar nela a gente integra a questão da segurança alimentar e também o cuidado com o meio ambiente a contribuição com o meio ambiente aqui eu posso destacar também que foi algo muito importante essa questão da produção na comunidade que foi um período de pandemia em que até as comunidades mais próximas da cidade elas por não não poder por elas deixarem um período assim de preservação para elas não irem tanto questão da contaminação do vírus a intensificação que houve com a produção nas comunidades eles já executavam já realizavam isso mas foi intensificado nessa questão da pandemia justamente para assegurar a sua segurança alimentar gostaria de falar também a contribuição dos agricultores da agricultura familiar em questão das mudanças climáticas isso não é diferente em relação aos povos indígenas que estão lá diretamente produzindo suas sementes tradicionais é uma das coisas que também devem ser discutidas a valorização dessas sementes a continuidade dessas sementes a percepção dos povos indígenas em relação às mudanças climáticas elas estão diretamente ligadas às suas atividades tradicionais seja ela de produção seja ela de plantação então esse diálogo ele vai ser importante para que a gente construa políticas públicas que atendam a todos esses públicos uma outra coisa que eu gostaria de destacar é que a alimentação a agricultura familiar ela está diretamente ligada também a questão da saúde a questão do acesso a água para a produção nas comunidades a questão da tecnologia não é porque estamos nas comunidades que a gente não vai usar das tecnologias para isso a gente deve também envolver a questão dos jovens o ensino técnico a gente tem um centro de formação que incentiva a questão do ensino técnico técnico agropecuário o ensino para que eles sejam responsáveis por ajudar a questão de formações importantes como agronomia como veterinário e outros que vão apoiar essa produção essa agricultura familiar eu olhei o tempo mas ainda estou com um tempo razoavelmente bom espero não ter falado com muita pressa mas o outro ponto é a forma como é produzida a valorização que os nossos colegas falaram sobre a produção orgânica a produção agroecológica todos esses trabalhos que vão ser realizados que a gente vai discutir eles vão refletir diretamente na vida e na qualidade no bem ver dessas populações indígenas e da população no geral a agricultura familiar ela está envolvida e ela está inserida nas nossas nas nossas tradições na forma como a gente executa as atividades Jéssica Oi Jouto pode continuar a internet estava com grandes problemas na internet desde o começo mas em contribuição ao que todos os colegas falaram gostaria de como mulher indígena e como jovem estar à disposição para os diálogos e realmente envolver nessas discussões nas políticas públicas envolver a questão de gênero a questão dos jovens a questão da valorização das mulheres nesse trabalho que é contínuo e que está diretamente ligado à questão da agricultura familiar foi sucinto e resumindo muito obrigado Jéssica nós aqui agradecemos a sua participação indicação da rede e estamos nessa caminhada aí muito obrigado pela sua participação a essa sessão especial aqui da câmara eu convido agora em seguida o João Pietro que ele é analista técnico de econômico do ramo agropecuário da organização das cooperativas do Brasil que foi sugerido indicado pelo NU está na sala boa tarde deputado boa tarde em seu nome cumprimentar os demais parlamentares presentes João só um segundinho por favor querido tu tem cinco minutos obrigado excelente vou tentar ser o mais breve possível cumprimentar então os demais parlamentares que estão presentes nessa importante discussão assim como os colegas das entidades que me antecederam aos representantes de governo envolvido em toda a política pública destinada à agricultura familiar sendo bem conciso e bem resumido nós acreditamos na relevância e na importância da agricultura familiar para o agro nacional como um todo e para a sociedade de forma geral então esse público ele demanda algumas especificidades então devemos ter aí alguns olhares específicos para essa realidade para que a política pública possa alcançar e ter sucesso da forma mais factível possível nesse sentido acredito que temos aí três pilares de sustentação que seriam fundamentais para refletir em todas as políticas públicas destinadas para a agricultura familiar brasileira o primeiro pilar seria o acesso ao crédito e seguro de acordo com a realidade e com as condições da agricultura familiar com as especificidades que esse público tem então precisa ter um acesso direcionado com condições específicas que atendam a necessidade dos agricultores familiares brasileiros um outro pilar também nesse mesmo sentido é o acesso ao mercado seja o mercado público ou o mercado privado então é essencial que o governo tenha um olhar específico para as políticas públicas que garantam acesso ao mercado para o agricultor familiar e suas organizações da mesma forma que as entidades busquem cada vez mais aprimorar também o mercado privado então dando condição para que esse agricultor familiar consiga ser o mais competitivo possível em mercados que são cada vez mais concentrados e um outro pilar complementar e não menos importante que esse seria um adequado acesso à assistência técnica e à extensão rural e nesse arcabouço não só a questão de manejo transferência de tecnologia mas também embarcado toda a questão de inovação que deve também arrastar toda uma questão de conectividade que isso deve ser priorizado para que esse produtor rural para que esse agricultor tenha acesso ao maior nível de informação possível para que ele possa desempenhar as suas funções de forma adequada então todos esses três pilares principais citados além de outros também que compõem essa questão acreditamos que eles sejam potencializados e sejam mais viáveis através do modelo cooperativo do cooperativismo hoje nós temos cerca de 1.200 cooperativas agropecuárias no país registradas aqui conosco na OCB elas congregam mais de um milhão de cooperados e geram diretamente mais de 220 mil empregos essas cooperativas são responsáveis por cerca de 53% da safra nacional e tem uma particularidade do cooperativismo nesses números que é muito relevante que é a questão dos agricultores familiares que compõem o padro social dessas cooperativas hoje no país 71,2% dos cooperados das cooperativas agropecuárias brasileiros são agricultores familiares ou seja a relevância para o cooperativismo e vice-versa para o agricultor familiar do nosso modelo de negócio é extremamente importante e tem que ser levado em conta também na formulação das políticas públicas um outro dado muito interessante também trazendo um pouco dessa relevância da assistência técnica em relação ao percentual que a assistência atinge quando o produtor é vinculado à cooperativa então hoje quando a gente fala de produtores rurais cooperados 63,8% deles tem acesso à assistência técnica quando a gente parte para o todo do Brasil no montante total esse percentual cai para cifras em torno de 20% então isso é uma evidência do que o modelo cooperativo é um dos modelos mais eficientes para que esse agricultor consiga acessar adequadamente as políticas públicas consiga ser competitivo e consiga principalmente agregar valor ao seu produto e agregar renda à sua família finalizo aqui minha fala deputado e ficamos à disposição para contribuir em qualquer outra discussão relacionada à agricultura familiar que for pertinente para esse debate mais uma vez obrigado João Pietro nós é que agradecemos pela sua participação evidentemente que a sua exposição contribui todos que fizeram passaram por aqui nesse momento dessa sessão tão especial para a agricultura familiar evidentemente que contribuíram quero que antes de passar o comando aqui dos trabalhos para o nosso presidente da frente parlamentar registrar a presença aqui de alguns colegas outros aqui já estão registrados já estão inscritos para falar o Arnaldo Jardim de São Paulo que sempre está aí nessa luta também precisamos muito do seu apoio para fortalecer a agricultura familiar e o Vair de Melo que ali do Gomeiro que passou que é meu vizinho eu sou um vizinho eu sou de Minas ele é de São Paulo o outro é do Espírito Santo e também aqui o Leonardo Monteiro que é meu conterrâneo de Minas Gerais e todos e todos outros que estão acompanhando pelo sistema virtual olha antes de passar a palavra para o nosso presidente me permita saudá-lo que estivemos juntos presidente me permita saudá-lo muito rapidamente estou acompanhado o nosso vereador de Orlândia Negro da Maruca aqui testemunhando o seu trabalho e quando estivemos na reunião virtual seminário organizado pela Contag e mais uma vez pudemos testemunhar o seu compromisso pela agricultura familiar que é um compromisso nosso também do deputado Heitor que aqui temos aí então reiterar a oportunidade a iniciativa de vossa excelência que tem nosso integral apoio aí muito obrigado nós é que agradecemos esse trabalho antes de passar aqui o comando da mesa para o nosso presidente da frente parlamentar companheiro Heitor Chu que também é um agricultor familiar meu caro Heitor Chu Carlos Veras que também é um agricultor familiar nobres deputados e deputadas e o povo que o Brasil afora está assistindo nessa sessão especial confesso que estou muito emocionado porque eu sou agricultor familiar vem da agricultura Leonardo da subsistência onde na roça nós tínhamos que produzir para tudo e era só para a subsistência mesmo onde nós não tínhamos água encanada não tinha energia elétrica a nossa vida era muito difícil criado numa casa de pau a pico meu pai morreu com doença de chagas pequeno produtor e da grande luta dessa caminhada a gente consegue aí algumas políticas públicas que foi muito importante para consolidar o pequeno chamado hoje da agricultura familiar que ele sai meramente da subsistência e passa além de produzir para o seu sustento e consegue participar do mercado através das suas associações organizações das suas cooperativas dos seus sindicatos então fazer muita luta onde tivemos aí o primeiro programa nacional de fortalecimento foi o Pronaf foi luta organização tivemos o ministério de desenvolvimento agrário que foi muito importante para cuidar das políticas voltadas para o pequeno produtor para a reforma agrária para o crédito fundiário eu quero dizer que sem repetir o que foi colocado aqui antes porém que o mapa hoje o mapa é responsável tanto para a agricultura do médio e do grande empresarial mas como o pequeno também eu não posso deixar de registrar deixar registrar na casa da Câmara Federal que para mim foi um grande retrocesso o fechamento do ministério de desenvolvimento agrário ali nós tínhamos uma casa para discutir as políticas do pequeno todo independente da sua agremiação partidária mas nós estávamos ali discutindo a política para o agricultor familiar para a reforma agrária e quanta coisa nós avançamos como o PA que é o programa de adquisição de alimento o PNAI que é o programa de agricultura era o para merenda escolar que foi lutas nossa do movimento sindical movimento social organizações Brasil afora e hoje é importante que essa casa e que os parlamentares entenda que a agricultura familiar como 70% dos alimentos que é produzido no Brasil e o consumidor precisa entender que o alto preços que está condicionado os produtos quando chega à mesa dele é porque hoje o agro grande o produto dele meu prezado Daniel vai para exportação e está faltando investimento para o pequeno produtor para a agricultura familiar então nós precisamos de discutir mais trabalhar mais é preciso que os governos seja ele municipal estadual e federal tem essa sensibilidade de entender que a agricultura familiar produz mais de 70 alguns produtos nós chegamos prezado presidente a 82% ou mais com seus derivados é da agricultura familiar é da agricultura familiar então nesse momento a gente precisa não só de crédito nós precisamos de investimento nós precisamos de assistência técnica política pública como tudo e discutimos muito a questão da sucessão rural se nós não tiver política pública o jovem não fica no campo e aí nós precisamos ter energia elétrica precisamos ter a educação discutir a educação do campo tanta coisa precisa discutir internet quantos lugares do nosso Brasil rincões do nosso Brasil prezado Heitor que você não consegue acessar a internet está faltando uma torre está faltando um sinal então são políticas que a gente precisa de acompanhar nós estamos do campo com gente e sobretudo de valorizar os nossos jovens homens e mulheres prezada Érica Cocay que ainda resiste a tudo e todo porque a agricultura é um negócio de céu aberto como nós enfrentamos lá no meu estado em Minas Gerais agora as fortes viadas que atingiu café horticultura fruticultura floricultura e pegou o pequeno produtor então por tudo isso deixar aqui de cumprimentar meu prezado Heitor a importância dessa sessão especial aqui para discutir os desafios da nossa agricultura familiar e convidar os novos pares deputados e deputadas dessa casa independente da sua agremiação partidária vamos ter mais carinho pelos agricultores e agricultoras familiar muito obrigado aí e passo aí a palavra para o nosso presidente terminar essa reunião muito obrigado colega deputado Wilson da Fetaeng que é o nosso vice-presidente da frente parlamentar seguindo seguindo aqui o que define o nosso regimento agora falam os líderes e logo em seguida os parlamentares inscritos é isso nós temos na verdade 35 minutos então se nós pudermos ser um pouco mais sucintos para que todos possam falar eu ficaria muito grato de poder passar a palavra a todos e todas pela ordem aqui nós temos primeiro inscrito a deputada Aline Sloites não se encontra em segundo colega deputado Daniel Almeida e logo em seguida deputado Luizão Gularte depois Pedro Zay Zé Silva e Fernanda Melchiona são os líderes com a palavra deputado Daniel Almeida senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados meu querido presidente Heitor Chu Vilso da Fetaema Carlos Veras em nome dos três parlamentares que coordenam a frente parlamentar em defesa da agricultura familiar eu quero cumprimentar todos cumprimentar o Alberto Brock e a Vânia Marques nome deles a todos que participaram aqui trazendo sua contribuição nesse debate nessa sessão muito oportuna e necessária que transforma em comissão geral a sessão da câmara dos deputados para debater os desafios da agricultura familiar e esse é um tema recorrente permanente no debate na sociedade brasileira todos afirmam o papel da agricultura familiar é preciso não só fazer essa afirmação e o reconhecimento mas adotar medidas ter atitude para que isso se materialize no reconhecimento objetivo do papel da agricultura familiar eu tenho origem na agricultura familiar minha família toda vive hoje ainda da agricultura familiar nasci na roça conheço de vivenciar esta realidade e nós temos nobre Heitor Chu um país que tem 8 e meio milhões de quilômetros quadrados de terra agricultável clima água e gente espalhada em cada canto que pode transformar essa nação na maior produção de alimentos do planeta e a agricultura familiar tem que ser a base disso porque são 4 milhões de estabelecimentos da agricultura familiar que emprega mais de 10 milhões de pessoas nessa atividade da agricultura familiar e sabe trabalhar e sabe produzir quer ter oportunidade nós queríamos dizer que são desafios permanentes de elevar o envolvimento a garantia de acesso a tecnologia a comercialização a financiamento e reconhecer aqui deputado Heitor Chu mais 30 segundos o papel das organizações dos agricultores familiares das associações das cooperativas dos sindicatos das federações das confederações de todo esse movimento que os agricultores familiares fazem e que dão a base da resistência não seria possível garantir a manutenção da previdência especial para o agricultor familiar senhor presidente para concluir não seria possível se não fosse essa estrutura orgânica a pauta está posta na abertura o deputado Heitor elencou aqui um conjunto de itens da pauta nós precisamos afirmar esta pauta colocar uma agenda para esse debate e chamar a sociedade a fazer na prática o reconhecimento que a agricultura familiar precisa ter contem comigo o PCdoB sempre esteve nesta trincheira muito obrigado deputado Daniel Almeida está aqui desde o começo agora fala deputado Luizão Gularte do republicanos senhor presidente bom dia demais colegas parabéns pela organização deste importante evento em defesa da agricultura familiar hoje a agricultura familiar representa mais de 84% dos empreendimentos brasileiros rurais e estima-se que 70% da comida que chega às mesas do Brasil são provenientes do setor que é responsável por 9% do produto interno bruto do país onde a base econômica dos 90% dos municípios com até 20 mil habitantes nas escolas 30% dos insumos utilizados na merenda vem da agricultura familiar que impulsiona a economia local e influencia o desenvolvimento sustentável sou filho de agricultores familiares e sei da importância e desafios desse segmento os benefícios para a agricultura familiar sejam eles através do programa nacional de fortalecimento da agricultura familiar o seguro da agricultura familiar e pela política nacional de assistência técnica rural se mostram extremamente necessários quando descobrimos que grande parte dos produtores está em situação de extrema pobreza com um valor bruto de produção mensal que não corresponde a meio salário mínimo por propriedade familiar no nordeste do país 72% dos agricultores familiares não gera um lucro suficiente para levar a mão de obra familiar acima da linha da pobreza outro desafio que esses agricultores encontram é o êxodo rural seus filhos buscam oportunidades melhores na cidade e o campo acaba ficando nas mãos de agricultores mais velhos que não tem experiência mas não tem tanta vitalidade nem acesso a novas informações e tecnologias que possam ajudá-los nas suas produções precisamos criar ainda mais incentivos e políticas de educação e modernização para mudar o quadro desses agricultores tão importantes para o país também senhor presidente de modo especial quero falar um pouco sobre foi cortado obrigado sobre a região sul tivemos esse ano grandes perdas devido às baixas temperaturas no Paraná 27% das lavouras de trigo foram afetadas com mais de 6 mil hectares totalmente perdidos bem como outros 22 mil hectares classificados como os ruins devido às geadas as lavouras de milhos que já havia sido afetadas pela seca também foram impactadas apenas 6% do milho da segunda safra está em boa condição as plantações em situação ruim são 50% e 3% para reduzir esses impactos defendo o seguro agrícola para socorrer os produtores e a possibilidade de renegociação das dívidas de crédito rural principalmente dos agricultores familiares é preciso pensar também naqueles que não estão inscritos em nenhuma cooperativa ou associação nos que possuem restrições a crédito devido a dívidas antigas e é nosso papel dar oportunidade a estes para recomeçarem por fim afirmo que valorizar a agricultura familiar é promover o desenvolvimento social pois além de sustentar políticas de combate à fome a agricultura familiar contribui para o desenvolvimento econômico e para a geração de emprego especialmente no campo levando a redução do êxito rural e aumentando e aumentando a qualidade de vida de todos nós que vivemos nos centros urbanos obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Luizão Goulart passamos para Santa Catarina Grande Chapecó deputado Pedro sai por favor deputado Eitor Chou quero lhe cumprimentar em nome da minoria pela iniciativa pela realização desta comissão geral no dia de hoje em segundo lugar Eitor Chou vossa excelência junto com tantos outros parlamentares acompanharam as falas depoimentos experiências de tantas lideranças de homens e mulheres no dia de hoje onde os diferentes partidos políticos indicaram lideranças para fazer uso da palavra qual é a primeira síntese a todos que acompanham essa comissão geral é a riqueza a diversidade e a pluralidade de experiências vividas no campo embora alguns tentam anular e transformar em monopolítica a monocultura na agricultura por isso o conteúdo as organizações do campo a diversidade de experiências mostra que os desafios da agricultura familiar são maiores do que hegemonizar no campo um único modelo agrícola portanto o mundo o Brasil e nesse momento histórico que nós vivenciamos eu gostaria de levantar algumas questões estratégicas para pensar a partir da escuta de tantas lideranças fazer uma síntese daquilo que nos desafia em primeiro lugar o mundo quer commodities sim mas o mundo também quer alimento saudável orgânico de base agroecológica da agricultura familiar e camponês o Brasil também no mundo da sociedade de consumo também convive cotidianamente com o consumo dos produtos da monocultura do agronegócio da utilização de insumos químicos de agrotóxicos de veneno no cotidiano do supermercado e da mesa da família do povo brasileiro mas contraditoriamente o que nós vimos aqui hoje também tem uma experiência riquíssima construída por milhões de brasileiros que tem como base a agricultura familiar das águas da floresta da agricultura camponesa de assentados de índios de quilombolas de camponeses e agricultores uma diversidade que quer reafirmar como potência como força e que exige do estado brasileiro novas políticas públicas portanto a comissão geral nos denuncia que o Brasil precisa de mapa sim mas o Brasil precisa de MDA de agricultura ministério específico para as políticas específicas o Brasil precisa de um estado que induz o fortalecimento da produção de alimento pela agricultura familiar e camponesa e nesse aspecto os desafios que se colocam primeiro democratizar o acesso à terra família camponesa agricultores familiares que querem produzir alimento tem que dar o direito ao chão ao solo à terra tem que construir políticas públicas de crédito subsidiado diferenciado entre o grande e a agricultura familiar e camponesa e entre a agricultura familiar e camponesa aqueles que se propõem a produzir alimento saudável orgânico agroecológico ou em sistemas agroflorestais muito obrigado deputado deputado pedro nós estamos um pouco apressados aqui senão os colegas não vão poder falar conclua por favor obrigado também em nome da minoria eu tinha a impressão que eu tinha um tempinho maior mas então eu vou concluir para ser generoso com as demais liderança para fazer uso então eu concluo dizendo é possível retomar as políticas públicas específicas para o mundo específico diverso e plural do mundo da agricultura familiar e camponesa senão não terá futuro não terá possibilidade da diversidade ser valorizada e o consumidor brasileiro a sociedade brasileira exige um novo estado uma nova política pública para retomar e fortalecer o conjunto de um modo de viver camponês um modo de viver da agricultura familiar como ser um valor fundamental não só produção de alimento mas produção da vida e reprodução da vida e do meio ambiente um grande abraço fraterno a todos que participaram desta comissão geral muito obrigado deputado Pedro e vamos ouvir vamos ouvir agora o colega deputado da assistência técnica da extensão rural deputado Zé Silva caro presidente parabéns a você obrigado a todos que compuseram a organização desta comissão geral quero aqui abraçar da maneira muito especial e legítima pelas minhas origens minha luta a agricultura familiar brasileira todos homens e mulheres do campo meus colegas extensionistas bem presidente é um dos motivos que me levou para a política foi exatamente que as populações rurais especialmente os agricultores familiares fica sempre sempre por último com todas as conquistas sociais ao longo da história do nosso país se analisarmos a pirâmide da geografia humana no campo brasileiro nas últimas décadas o campo foi ficando sem gente e os que ficaram ficaram pela persistência e como disse o próprio escritor os homens do campo são muito fortes porque a população do campo foi para as cidades porque as políticas públicas das populações urbanas elas chegam sempre primeiro foi assim inclusive no auxílio emergencial nesse tempo tão sombrio de pandemia onde mais de dois milhões e meio de agricultores e trabalhadores receberam o auxílio emergencial só não perderam a condição de segurados especiais da previdência porque nós aprovamos um conjunto de medidas na câmara dos deputados e no senado que infelizmente grande parte foram vetadas pelo presidente da república a lei 14.048 que garante que esses homens e mulheres continuem sendo segurados especiais da previdência mas quero falar aqui também presidente da assistência técnica e extensão rural nós cada vez mais estamos perdendo espaço o governo federal já chegou a garantir 60% dos recursos para esse serviço essencial há sete décadas para os agricultores ter acesso às políticas públicas e talvez o extensionista é a primeira ou a última esperança do agricultor ter ali a presença do estado brasileiro por isso com esse pacto pelo fortalecimento da assistência técnica e extensão rural nós queremos garantir recursos para que as inovações os conhecimentos a construção de novos saberes a partir do conhecimento do homem da mulher do campo conhecimento da inovação da pesquisa nós tenhamos ali novos conhecimentos que garantam que a tecnologia a pesquisa o crédito possam estar chegando para a agricultura familiar evidentemente presidente que precisa tratar de sucessão do campo precisa de reconhecer através de políticas concretas o protagonismo da mulher do campo também pelo seu trabalho fundamental mas quero aqui ao encerrar minhas palavras cumprimentar a todos e dizer que no topo da pauta de prioridade do congresso nacional é preciso estar ali a agricultura familiar com as necessidades até para combater nesse tempo pós pandemia os mais de 13 milhões e meio de agricultores de homens e mulheres do campo estão em situação de pobreza ou abaixo da linha de pobreza tenham acesso a crédito assistência técnica apoio à comercialização e terem vida digna no campo obrigado presidente muito obrigado deputado Zé Silva chamamos a colega deputada Fernanda Melchiona não está na sala então vamos agora a lista dos colegas parlamentares primeiro deputado Valmir Assunção senhor presidente senhoras senhoras deputados deputados quero saudar o deputado Heitor Chu pela pela essa comissão geral comissão geral da agricultura familiar que debate um tema que é fundamental para o povo brasileiro e eu quero iniciar dizendo que a agricultura familiar é responsável para produzir mais de 70% do alimento que chega na casa de cada cidadão e cidadã brasileira também a agricultura familiar que trabalha para podermos nós cada vez mais fortalecer a nossa cultura a cultura camponesa e eu quero dizer senhores deputados deputadas que o grande desafio que nós temos pela frente é como ter um crédito que permita a agricultura familiar ter um financiamento constante sem interrupção que possa aumentar a produção mas ao mesmo tempo a assistência técnica que é fundamental mas a infraestrutura nas regiões é determinante ter um programa ter um programa de irrigação para a agricultura familiar é fundamental para avançar na produção mas senhor presidente quero afirmar de que a sucessão rural ela é determinante na agricultura familiar também ao mesmo tempo eu passo a pergunta uma pergunta como o governo tem capacidade de acabar com o MDA que era um ministério para traçar diretrizes para quem mais produz alimento nesse país que é justamente o que o governo Bolsonaro tem abandonado a agricultura familiar tem abandonado os povos indígenas tem abandonado os quilombolas tem abandonado a reforma agrária e um grande desafio é a democratização do acesso à terra ou seja fazer a reforma agrária nesse país mas tem um desafio grande também como ter a educação técnica a educação superior no meio rural nós não podemos simplesmente botar os nossos filhos em cima do caminhão e levar para a cidade ou dentro do ônibus nós precisamos ter a educação técnica superior também no meio rural esse é um desafio que nós temos para a agricultura familiar os agricultores familiares para os governos pensarem e nos ajudar através do ensino superior e o ensino técnico mas eu quero concluir dizendo que um grande desafio também é como cada vez mais produzir e termos capacidade de servir a mesa das pessoas um alimento saudável porque eu sei que o governo Bolsonaro que é o governo genocida que é um governo corrupto que é um governo que flerta toda hora com os ditadores eu sei que ele não olha e não valoriza o agricultor familiar concluindo que o Congresso Nacional valoriza o agronegócio nós precisamos valorizar a agricultura a agricultura familiar a agricultura camponesa a agricultura que leva produtos para a mesa dos cidadãos e das cidadãs muito obrigado muito obrigado deputado chamo o deputado Célio Moura não está na sala deputado Paulo Guedes também não deputado João Daniel também não deputado Zeca delceu também não deputado Léo de Brito também não deputado Vicentinho Vicentinho se encontra sim seu presidente aqui pode falar deputado seu presidente primeiro parabéns pela iniciativa eu saúdo a todos os deputados mas especialmente a todos aqueles e aquelas que se pronunciaram nesse momento tão importante da agricultura familiar em respeito a todos e todas que falaram saúdo as mulheres que aí se pronunciaram viu as mulheres demonstraram uma sensibilidade extraordinária em consciência inclusive de que o Brasil está sendo administrado por um déspota por alguém que é mensageiro da morte e que jamais vai ter uma política de apoio à agricultura familiar aliás estamos na expectativa de que ele não ouve vetar a lei Assis Carvalho 2 mais uma vez nós vamos brigar muito contra isso e eu espero um dia senhor presidente que a Rede Globo diga que a agricultura familiar é top diga que a agricultura familiar salva vidas que a Rede Globo ao invés de falar do agronegócio diga que a agricultura familiar é responsável por 70% da alimentação do nosso país eu sou agricultor familiar que desfile de agricultores familiares trabalhei na roça há muito tempo aliás nem éramos agricultores familiares eram os trabalhadores sem terra trabalhávamos de meia e não ganhávamos nada no final da produção porque era o homem dono da terra que fazia as contas a gente sempre ficava devendo para o ano seguinte tenho na minha equipe o nosso companheiro Zezinho da agricultura familiar responsável pelas questões agrárias do mandato residente lá em Jacupiranga no Vale do Rio Ribeira ele tem feito um trabalho intenso tenho acompanhado temos visitado o campo em vários lugares e hoje mesmo em conversa com o nosso estimado Joelino Joelino que é um agricultor assentado da reforma agrária lá no município de Castilho ele me falava das agruras sobretudo em épocas de geada porque não somente a planta como o animal também morre e perde a vida esse drama é um drama que vem por todos os cantos do Brasil o agricultor familiar perdeu o apoio como eu fiquei feliz e o senhor também meu querido presidente quando nós votamos aqui o projeto que assegura o mínimo de alimentação da agricultura familiar para as escolas nos municípios mas nem isso está acontecendo devidamente por isso nossa solidariedade nós estamos juntos nessa jornada juntos e misturados e viva a lei Assis Carvalho 2 repito que Bolsonaro não vende muito obrigado muito obrigado chamo o deputado Leonardo Monteiro que não está José Ayrton Félix Cirilo também não deputado Marcon deputado Pompeu de Matos estou aqui presidente estou aqui presidente Pompeu de Matos se o senhor pudesse ser o mais breve possível nós temos cinco minutos para quatro deputados eu queria dois presidente saudar vossa excelência e fazer minha saudação aos agricultores familiares de todo o Brasil que demonstram que 70% do estabelecimento de produção agrícola são da pequena propriedade e precisam ser reconhecidos 70% da mesa brasileira o prato a boia no prato vem exatamente da agricultura familiar 87% da mandioca 70% do feijão 46% do milho 38% do café 34% do arroz 21% do trigo ou seja presidente está aí a agricultura familiar dando show também na produção do leite rebanho suíno aves bovidos agricultura familiar chama para si a responsabilidade e que responde aí 36 bilhões no ano de 2006 cresceu para 66 milhões em 2018 em termos de produto interno bruto faturamento anual e é importante dizer presidente que a agricultura familiar tem sua importância social econômica ambiental reconhecida em todas as casas então valorizar o aumento e aumentar os recursos do PROMAF para a safra 2021 2022 é um compromisso que todos nós temos que ter ou seja o governo destinou 39 bilhões para a agricultura familiar vamos cobrar fiscalizar e fazer com que isso realmente aconteça por isso que a medida provisória da reforma da Bolsa Familiar nós temos a oportunidade de valorizar o pequeno agricultor agricultora com a criação do programa Alimenta Brasil para incentivar a agricultura familiar e o consumo de alimentos provenientes exatamente do grupo da agricultura familiar eu sou filho presidente de um agricultor assentado me criei limpando chiqueira de porco tirando leite de vaca pelando pino na guanchuma roçando potreira em dia de chuva e matando rato no boiado de milho sou agricultor da pequena agricultura muito obrigado o presidente Gilberto Nascimento vai nos dar um pedacinho aqui deputada Érica a palavra é sua por gentileza dois minutos e dois minutos para o deputado Alexandre Frota porque infelizmente o nosso tempo já estourou acho que acho que nessa casa neste plenário que é palco de tantas atrocidades contra o povo brasileiro neste plenário onde já CIR aprovou as privatizações dos Correios as privatizações a privatização da Eletrobras nós temos hoje a oportunidade de estarmos fazendo uma discussão relevante para esse país discutir a agricultura familiar agricultura familiar que gera emprego agricultura familiar que coloca a comida na mesa do povo brasileiro a agricultura familiar que significa um projeto um projeto para que nós tenhamos a democratização a democratização da terra a democratização da vida agricultura familiar significa significa a cara deste Brasil este não pode ser um Brasil que cabe dentro de cercas este não pode ser o Brasil que tem um modelo de concentração da terra e que tem um governo que apenas bate palmas e aplaude o latifúndio este tem que ter este país um projeto de desenvolvimento que tem que contar com o fortalecimento da agricultura familiar e digo isso em homenagem a uma mulher Margarida Alves amanhã dia 12 de agosto alguns anos atrás nós perdemos Margarida Alves e Margarida Alves dizia é melhor morrer na luta do que morrer de fome Margarida Alves que está nas nossas vidas porque surgiram milhões e milhões de Margaridas por isso a minha saudação muito especial a todos e todas que lutam para democratizar a terra e que lutam para o desenvolvimento da agricultura familiar muito obrigado deputada érica cocai deputado alexandre frota e depois para fechar o deputado Celso Mardana presidente a zona rural da cidade de São Paulo do estado de São Paulo se qualifica pelo berço da produção da produção de alimentos mais de 500 famílias vivem da atividade um tema importante que o governador do estado de São Paulo governador João Dória tem um posicionamento muito forte muito correto muito objetivo é muito relevante que o governador Dória trate como vem tratando com muito empenho garantindo sustentabilidade a gente garante terra a gente garante vida e menos desigualdade e principalmente créditos quero aproveitar aqui agradecer essa casa que ontem na democracia venceu a fumaça a todos os deputados comprometidos com a com a democracia venceram ontem a tentativa do golpe impresso eu agradeço a cada homem a cada mulher que tiveram a coragem de votar contra assim como eu votei mostrando inclusive que o governo Bolsonaro continua um governo desqualificado expondo ontem as forças armadas que estão sucateadas levando a crer que o que as forças armadas podem combater numa guerra realmente é um mosquito da dengue muito obrigado muito obrigado deputado Alexandre Frota vamos a Santa Catarina deputado Celso Maldaner é a última manifestação muito obrigado eu queria Heitor Chu te parabenizar por esta iniciativa tão importante e dizer que o Brasil vai bem no agro felizmente Santa Catarina representa 31% do PIB mas a agricultura familiar está a desejar hoje nós temos 17 mil famílias em Santa Catarina com necessidades inclusive de receber auxílio ou até cesta básica então saudades do tempo do MDA e nós temos que começar agora eu acho que fazer políticas estaduais tanto na aquisição de alimentos como o recurso do Pronaf agora para o agro vamos ter o Fiagro que vai financiar o agronegócio brasileiro e o governo federal tem que concentrar forças energias e recursos para a agricultura familiar e principalmente para a assistência técnica e a questão de infraestrutura que falta no meio rural que é a questão de água e a questão de energia elétrica trifásica parabéns Heitor Chu por essa comissão geral parabéns vale a pena e estamos juntos Heitor um grande abraço a todos muito obrigado deputado Celso Maldaner o momento é de gratidão agradecer as diversas manifestações opiniões propostas para o fortalecimento da agricultura familiar e o desenvolvimento rural agradeço os parlamentares líderes a mesa diretora as entidades instituições movimentos sociais assessoria desse parlamento por essa construção coletiva da comissão geral agricultura familiar é sinônimo de segurança alimentar tendo sido alcançada a finalidade desta comissão geral declaro encerrada a presente sessão muito obrigado a todos que a gente é boa é